Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Solicito o nobre vereador Luiz Carlos Ramos Filho para proceder à leitura da data da sessão anterior. Está no grupo de vereadores, Ramos. Boa tarde, presidente. Então, você vai aí, boa tarde, tudo bem, com o presidente. Tudo bem, Ito? Tranquilo, graças a Deus. Vamos, achou a ata. Está sem som você aí. Às 15 horas, com a presença no plenário virtual dos senhores vereadores, Alexandre Esquerdo, Atila Nunes, Babá, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, César Maia, doutor Carlos Eduardo, doutor Gilberto, doutor Jairinho, doutor João Ricardo, doutor Jorge Manaia, doutor Marcos Paulo, Eliseu Kessler, Fátima da Solidariedade, Felipe Michel, Fernando Ilha, Inaldo Silva, Inaldo Silva, Italo Silva, Jair da Mendes Gomes, João Mendes de Jesus, Jones Moura, Jorge Felipe, Júnior da Lucinha, Leandro Lira, Leonel Brizó, Luciana Novaz, Luiz Carlos Ramos Filho, Major Lituzalém, Marcelino de Almeida, Marcelo Ciciriano, Marcelo Ará, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Professor Célio Luparelli, Professor Adalmir, Rafael Luizu Freitas, Reimon, Renato Cinco, Renato Moura, Rocal, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Tassívio Mota, Tereza Berg, Thiago Carribeiro, Vera Lins, Verônica Costa, Wellington Dias, William Coelho, Zico, Zico Bacana, assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Rocal, segundo secretário. Agora vou... Concluiu? Estou perdido aqui no celular. A sessão foi encerrada? É, era achar aqui que eu não estou achando. Ah, tá, achei. Encerra-se a... Eu não estou me achando aqui, aonde eu parei, o texto é muito grande. Pega só o fim da ata, está bom? Lê o fim da ata. Ela está publicada. Tá. Encerra-se a sessão a tal hora. Ah, encerra-se a sessão... É o último parágrafo. Ah, tá, tá. A presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a sessão extraordinária para a próxima quinta-feira, 23 de julho, às 15 horas. Está o carro. Obrigado, Ramos. Aprovada a ata, passe seu expediente para comunicação de liderança, vereador César Maia. Muito obrigado. Peço para dar como lido e vou registrar no Zap imediatamente. Muito obrigado, presidente. Ok. A palavra está franqueada. Quem quer fazer uso da palavra? Gostaria de fazer uso. Brizola, só a palavra? Pode ser. Pode ir, Brizola. Pode ir? Pode. Bom, boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Está em curso no nosso país uma política de extermínio... Boa tarde, Brizolinha. Boa tarde, presidente. Desculpe, hein? Boa tarde, doutor Carlos Eduardo. Não tem problema algum. O ambiente virtual, ele faz parte dessas questões. Uma boa tarde. Então, retornando, está em curso no nosso país uma política de extermínio dos mais pobres, dos negros de tão pobres, pobres de tão negros e dos indígenas. Ou seja, o último relatório do Tribunal de Contas da União aponta um relatório gravíssimo, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mostra claramente que o Ministério da Saúde gastou menos de um terço da verba para o coronavírus, o Covid-19. Ou seja, dos 38 bilhões prometidos para o combate ao Covid-19, em março, até junho, saíram somente dos cofres públicos do governo federal 11 bilhões, apenas 29% de toda a verba. quando no país já tinham 55 mortos, 55 mil mortos, perdão, e mais de um milhão de infectados. Ou seja, é gravíssima que desde março o presidente da República, Bolsonaro, vem diminuindo, minimizando a gravidade da pandemia, ora chamando de gripezinha, ora combatendo os prefeitos e governadores que tomam medidas protetivas para aprovar e colocar principalmente o distanciamento social para conter o avanço da pandemia. Ou seja, criticou o isolamento, pediu, inclusive, para as pessoas entrarem nos hospitais, invadirem os hospitais para combater justamente a questão das medidas protetivas dos governadores e prefeitos. Ou seja, um negacionismo completo da pandemia. O presidente vem se comportando na contramão da ciência e do mundo inteiro. Inclusive, demitiu dois ministros. E por que demitiu dois ministros? Porque não obedeciam o Bolsonaro e não seguiam o Bolsonaro no quê? Porque seguiam a ciência. Ou seja, os ministros da saúde foram demitidos porque seguiam a ciência. E desde maio está no cargo um general, o Pazuello, que é especialista em logística, sendo que não consegue sequer entregar a verba destinada ao coronavírus aos estados e municípios, não entregou os leitos hospitalares, a demora de entregar os respiradores. Ou seja, e sequer tem qualquer referência na área da saúde. E pasmem, agora nomeou a filha dele com o Crivella na saúde. Quer dizer, um escárnio completo. E olha, chama mais ainda a atenção, senhores e senhores vereadores, e por isso eu faço esse discurso, o Rio de Janeiro, assim como o Pará, das unidades da federação, foram os que menos receberam verbas do governo federal no combate do coronavírus. Ou seja, receberam menos recursos em termos de per capita para combate à pandemia. Ou seja, de um bilhão e trezentos milhões gastos, foram gastos o quê? com o EPI, equipamento de respiradores, aluguel de leitos do TI. Ou seja, demonstrando claramente, senhores e senhores vereadores, além do atraso na entrega dos respiradores, sequer conseguiram entregar mais de 4 mil dos 7 mil prometidos. Há uma diferença, na verdade, há uma deficiência na transparência dos números, na divulgação sobre a ocupação de leitos, inclusive na metodologia de contagem dos mortos. Então, é claro, sim, que além do Bolsonaro, as outras autoridades do nosso país vão responder pela política de extermínio da sua população no tribunal penal. Por isso, chamamos de genocidas. São genocidas e o Crivella se comporta como um total, se comporta como um papagaio do Bolsonaro. E chega a ser engraçado se quer conseguir reavir verbas para o combate ao coronavírus, sendo aliado do Bolsonaro, tendo um filho do vereador, tendo um filho do presidente vereador, inclusive filiado ao seu partido, de senador do Estado, filiado ao seu partido, filho do presidente da República. E o Rio de Janeiro é o Estado que menos recebe verba da União. Ou seja, é criminoso o que o presidente Bolsonaro faz com o Rio de Janeiro e mais criminoso ainda é a omissão da classe política do Rio de Janeiro que não critica essa situação vexatória na qual o país está passando diante do cenário mundial e como o Rio de Janeiro está passando vergonhosamente no combate à pandemia. Muito obrigado, senhor presidente. Quem é o próximo inscrito? Inscreve, presidente. Qual a palavra o vereador Fernando Ilha? Presidente, eu queria que o senhor me inscrevesse Paulo Pinheiro, pode ser? Vereador Reimond também, presidente. Obrigado. Qual é a ordem aí, presidente? Só para a gente saber, para a gente ficar preparado aqui para ligar o... Fernando Ilha, Paulo Pinheiro e Reimond. Pois não, obrigado. Boa tarde a todos os colegas aí, o presidente, boa tarde àqueles que nos assistem. Gostaria de cumprimentar especialmente hoje ao nosso querido colega vereador César Maia pela participação do seu filho ontem, aliás, antes de ontem, na aprovação do Fundeb já para o próximo ano. Ele foi extremamente hábil, extremamente competente, conseguiu derrotar lá aquela... cura do Arthur Lira, que sobrou da base de apoio do presidente Bolsonaro. Vou transmitir a ele seu elogio. Muito obrigado. Diga a ele que me senti muito satisfeito com a sua atuação. Foi realmente uma demonstração de que cresceu muito politicamente e hoje é uma grande liderança no país e no Congresso. Bom, aliás, ficou emocionado quando a Dorinha, do seu partido, que era a relatória do projeto, licitou e uma demonstração de que ele aprendeu bastante com a vossa excelência e por isso hoje é um grande parlamentar e pede eventuais divergências que possamos ter. Bom, eu queria, então, inicialmente, falar sobre esse tema. Eu acho que nós, do PDT, temos a questão da educação como uma prioridade mais do que absoluta. Nós, sinceramente, não acreditamos sequer que haja democracia enquanto nós não tivermos um povo esclarecido, um povo educado, um povo que possa fazer as suas opções políticas com base naquilo que a política é capaz de lhes oferecer como entendimento, o que é, por exemplo, uma prática liberal, que é uma prática socialista, que é uma prática social-democrática, o que é, enfim, quer dizer, não se terá uma democracia enquanto grande parte do nosso povo escolher por critérios subjetivos, superficiais, por critérios menores. Nós haveremos de ser uma grande nação e haveremos de ser um povo na altura da grande nação que somos quando tivermos realmente o povo educado, bastante educado, com nível de educação bastante elevado, especialmente de educação política. Nós estávamos sob ameaça de não termos a aprovação do Fundeb, a renovação do Fundeb, por conta das loucuras do antigo ministro Aitraub, que foi empurrando literalmente com a barriga esse debate. O projeto só chegou na semana passada, se não me engano, no sábado, ao Congresso, que, aliás, pediu que houvesse um debate mais intenso, mas, enfim, foi de extrema competência relatora, que é preciso reconhecer também a professora Dorinha, do DEM, por sinal, é preciso também que se reconheça. E, finalmente, se voltou um projeto, que se não é a idealização de todos nós, foi, sem dúvida, um avanço que amplia de 12% para 23% no prazo de seis anos da participação da União na colaboração do Fundeb com os estados e municípios, principalmente com os municípios, fundamentalmente com os municípios. Isso vai ser bastante importante para o avanço da educação básica, especialmente, aliás, da forma que ficou o projeto no incentivo a valores de maior quantidade para creches. Enfim, eu acho que foi uma vitória o que a gente espera nesse momento e a manifestação do vereador Reimão, que fez, demorando, alguma coisa assim para nós enviarmos ao Congresso, acho que deve ser direcionada agora ao Senado, porque a bola está com o Senado, deve ser votado o mais rápido possível. Pela votação, pelo número de votos que o senhor teve na Câmara, quase que a totalidade, foram 499 votos a sete. A própria base de apoio do governo se sentiu, provavelmente, digamos assim, envergonhada e no final votou praticamente integralmente com a proposta da relatória apresentada pela deputada Dorinha. Enfim, então, eu acho que isso foi muito importante. Eu espero que o presidente não vete em um dos itens da proposta. Certamente será pressionado pelo seu ministro da Educação, que não queria que a votação se desse dessa forma, queria que fosse apenas a partir de 1922, queria incluir uma parte desses recursos no projeto Brasil do Futuro, sei lá como é que é o nome que tem, Pátria Brasil, que é um novo projeto que eles propõem substituir o Bolsa Família, os projetos sociais que vêm evoluindo desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Eu quero dizer aqui que nós do PDT não ideologizamos a questão da educação, pelo contrário. Nesse momento, eu quero aplaudir o Congresso com a Câmara de Vereadores, espero que aplaudir o Congresso, aplaudir também o Senado, espero que o Senado vote de acordo com o que votou à Câmara, espero também que o presidente da República, que, assim, aliás, até anunciou que conseguiu aprovar o Fundeb na Câmara, aprova o projeto sem rejeição, sem macular, sem criar nenhuma dificuldade, e nós devemos comemorar termos avançado aquilo que podíamos avançar. Eu acho que é assim que se faz a política, é assim que se constrói as pontes, é assim que se estabelece boas relações políticas, independente se são ou não nossos adversários. e, sinceramente, é isso. O que eu espero é que seja aprovado no Senado, seja sancionado, comece a valer imediatamente a partir do ano que vem, como está proposto, e eu tenho certeza que isso vai ser um apoio fundamental para que a gente tenha uma educação de qualidade no país daqui a mais alguns anos. Obrigado. Qual a palavra, vereador Paulo Pinheiro? Eu gostaria de me escrever, senhor presidente, Renato Sim. Ok, Renato. Presidente, me inscreve também, Tereza. Obrigada. Jones Moura, anotou, presidente? Jones, tudo bem? Senhor presidente, vereador Babá também pede inscrição. Ok, Babá. Paulo Pinheiro. Senhor presidente, pois não, está me ouvindo bem, não é? Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Eu queria utilizar esses meus cinco minutos hoje para fazer um comentário sobre um assunto que foi notícia desde manhã, que foi a intervenção feita pelo Ministério Público do Estado em relação ao S e Abas. Eu queria falar sobre isso porque eu, pelo menos nos últimos dez anos, eu tenho usado o plenário da Câmara, os microfones da Câmara, todo o espaço nas comissões de finanças, na comissão de saúde, na imprensa em geral, Tribunal de Contas, num trabalho que foi cansativo, mas foi bastante produtivo. Foram 42, 42 inspeções especiais do Tribunal de Contas a pedido do nosso mandato sobre as OAS que gerenciaram, a partir de 2009, 52% da saúde do Rio de Janeiro. Eu fui um adversário ferrenho, eu e outros vereadores, eu lembro do trabalho que o vereador Carlos Eduardo em alguns momentos teve comigo também sobre isso. Alguns outros vereadores, 11 vereadores votaram contrários àquela lei na gestão Eduardo Paes, a lei que autorizou a habilitação de OAS. E eu fiz todas essas inspeções para que a gente tivesse condições de cobrar para o Ministério Público e para lá mandei pelo menos dez representações sobre várias OAS sobre esse atendimento. Eu tenho sido um crítico constante, muitas vezes mal compreendido, muitas vezes os colegas aí na Câmara reclamaram das minhas posições, mal compreendido na época pelo secretário de Saúde, pelos dois secretários de Saúde da gestão, Eduardo Paes. E hoje, finalmente, não é com alegria que eu vejo isso, mas com tristeza, eu vejo que tudo isso que nós falamos nesse período todo era absolutamente verdade. A saúde do Rio de Janeiro foi muito abalada com a opção feita lá no governo Eduardo Paes, na gestão Eduardo Paes, a favor da terceirização da gestão. E o resultado não é uma questão ideológica, eu não quero em momento nenhum colocar uma questão ideológica em relação a isso. A minha posição sempre foi a questão técnica e por isso fui ao Tribunal de Contas buscar informações. Nós vimos nos contratos do Iabas toda sorte de irregularidades e reclamamos nas reuniões das audiências públicas da Comissão de Finanças, nas audiências públicas da Comissão de Saúde, na prestação de contos da Secretaria de Saúde lá desde 2010, 11, 12, 13, 14, esse período todo, inclusive, também no período Crivella, reclamei muito no início. Mas tudo isso mostrando sobrepreço de medicamentos, contratação de escritórios de advocacia, dois, três escritórios, salários extorsivos para a diretoria dessas OAS e principalmente dessa OAS que está em discussão agora. Problemas gravíssimos nós tivemos nesse período todo, as denúncias foram muito graves, as representações da Ministério Público, o Ministério Público vem há muito tempo tentando chegar a esse ponto que chegou agora. Eu não tenho dúvida que foi um grande erro, um grande erro, como dizem os especialistas do momento, os jovens especialistas do momento, as OAS no Rio de Janeiro é um case de insucesso, ou seja, é uma situação de completo insucesso. Nós tivemos um grande retrocesso, se tivéssemos optado, se o governo Eduardo Paes e depois o governo Crivella também, tivesse optado pela administração direta, eu tenho certeza que nós estaríamos melhor do que estamos hoje. Então, eu só queria deixar bem claro que essa luta toda era para mostrar isso, exatamente isso, que muitos dos senhores vereadores concordaram com isso, votaram favoravelmente a lei das OAS, depois votaram favoravelmente a criação da Rio Saúde, e nós hoje estamos vendo o quanto perdemos de dinheiro, o quanto perdemos de avanço na gestão pública do município do Rio de Janeiro ao entregar mais da metade do orçamento e mais da metade da gestão de unidade de saúde dessas OAS. E eu espero que as modificações que foram feitas em relação ao governo Crivella, em relação às OAS, com a opção pela Rio Saúde, não terminem fazendo da Rio Saúde uma nova, um novo Iabas. estamos com vários problemas com a Rio Saúde, ou seja, eu acabei de pedir uma auditoria igual a essas todas que pedi antes, acabei de pedir uma auditoria ao Tribunal de Contas para avaliar como é que está essa questão da gestão pela Rio Saúde. Culminou hoje com esse lamentável episódio da escolha pela Prefeitura, da contratação pela Prefeitura da filha do temporário ministro da Saúde para trabalhar no Rio Saúde. Independente da sua formação, eu acho que nós já estamos com muitas confusões e a Rio Saúde está precisando de quadros, sim, de quadros de qualidade, a Rio Saúde está precisando cumprir a lei, a Rio Saúde tem que pagar quem deve, a Rio Saúde não pode deixar de pagar vale transporte e vale alimentação para quem precisa, a Rio Saúde não pode atrasar o pagamento, a Rio Saúde tem que se modernizar para ser uma gestora do serviço público. e eu queria nesse momento também dizer que o Ministério Público fez um belíssimo trabalho e nós estamos agora com um pouco de atraso, mas há estado que não está vendo o que nós fomos traídos e roubados por essas OAS nesse período todo aí na Câmara. Eu queria mais uma vez lembrar que essa luta é uma luta contínua e eu continuo na defesa do SUS, na defesa do serviço público e espero que o governo Crivella entenda que a substituição das OAS pelo menos da Iaba e da Viva Rio pela Rio Saúde seja feita com sucesso e não tropece politicamente nem cometa os erros que foram cometidos pelas OAS no governo passado e que ele não continue cometendo os erros que ele está cometendo porque já temos problemas demais na saúde e a Rio Saúde me parece me parece que a Rio Saúde começa a caminhar pelo lado que não é o melhor possível. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Reimão. Senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores presentes... Queria me dar dez segundos de uma parte? Claro, claro, vereador. É um prazer. É que faleceu o grande compositor, ídolo da Bossa Nova, Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo foi um nome na minha geração e acho que merece de todos nós os cumprimentos, quem sabe um minuto de silêncio agora entre nós. Vamos proceder ao minuto de silêncio. Obrigado. e aí o o o o o o o o o Vereador Ramon, qual a palavra? Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, muito boa tarde, boa tarde também a todo mundo que nos acompanha aqui nessa sessão da tarde de quinta-feira, dia 23, de julho, eu quero trazer alguns pontos para a nossa reflexão de hoje. Primeiro, quero saudar a Câmara Federal, e saudando a Câmara Federal, quero saudar o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Rodrigo Maia, parabenizando-o pela condução da votação do Fundeb, e parabenizando todos os deputados e deputadas que entenderam que a educação não pode ser delapidada. O governo federal, o governo de Bolsonaro, queria passar um trator em cima da educação brasileira, queria destruir a educação brasileira, só para a cidade do Rio de Janeiro nós perderíamos cerca de 2 bilhões de reais. Mais de 1.500 cidades brasileiras fechariam as portas, porque o recurso que chega para as suas administrações, para o pagamento de professores, adivinha exatamente do Fundeb. E, portanto, parabenizar de modo particular também a deputada Dorinha, deputada do Bem, que foi a relatora com muita expertise, com muita qualidade, fez um belíssimo relatório, e nós temos então o Fundeb constitucionalizado com alguns pontos, dentre eles o CAC, o Custo Aluno Qualidade, que vai ajudar a educação brasileira a entender que a educação não é o cuspe e o giz, não é o quadro, o professor e o aluno. A educação é muito mais ampla do que isso. Viva Florestan Fernandes, que ontem faria 100 anos, viva Paulo Freire, viva Darcy Ribeiro, viva Leonel Brizola, viva homens, vivam homens e mulheres, um viva aos homens e mulheres que se dedicaram à educação e que ainda se dedicam. Um outro ponto, presidente, que eu queria tocar é a questão da volta às aulas, esta grande preocupação das cidades do Rio de Janeiro. O nosso mandato fez, ancorado em uma pesquisa, em que foram feitas 15 perguntas, e nós entrevistamos 6 mil trabalhadores da educação. Desses 6 mil trabalhadores da educação, nós fizemos a tabulação apenas daqueles que responderam às 15 perguntas, portanto, nós tabulamos 3.377 respostas, portanto, 3.377 trabalhadores da educação que responderam à totalidade da nossa pesquisa, e 92% dos trabalhadores da educação se acham impossibilitados, inseguros ou muito inseguros, para voltar às aulas no período que a Prefeitura do Rio de Janeiro indica. E aí essa briga do governo do Estado e da Prefeitura para o bem da cidade do Rio de Janeiro, para o bem da educação, para o bem da saúde, seria um gesto simples. O governo Crivella, o governo Vítio dizerem um para o outro, vamos sentar, vamos conversar, vamos achar o caminho? A política é isso, é a arte de se procurar consenso. Um terceiro ponto, presidente, eu queria saudar os homens e mulheres que lutam pelos direitos humanos. Hoje, dia 23 de julho, fazem 27 anos que aconteceu no Rio de Janeiro, naquela noite do dia 23 de julho de 1993, a chacina da Candelária. Nós não podemos deixar as vidas daqueles meninos serem esquecidas, meninos e meninas assassinados na Candelária, e, portanto, o seu assassinato ainda hoje é lembrado, porque nós lutamos por memória, por justiça e por verdade, e lutamos para que nunca mais, Candelária nunca mais. Nós não queremos uma sociedade da truculência, do pensamento único, do ódio, da morte, do calabouca das nossas crianças, dos nossos empobrecidos e das pessoas, e dos pequenos, e dos pobres. Nós queremos uma sociedade ampla, diversa, plural, uma sociedade que discute, que debate, que dialoga, uma sociedade baseada na tolerância e baseada no amor, no respeito e nos direitos humanos. Candelária nunca mais! Candelária nunca mais! Candelária nunca mais! Nossa saudação aos homens e mulheres que lutam pelos direitos humanos e que lembram, nesta tarde de hoje, os 27 anos do assassinato, do massacre da Candelária. Depois, presidente, eu fiz também uma questão na semana passada, que é sobre os dados. Um colega, pesquisador, geógrafo do IBGE, quer apresentar para os vereadores os dados do coronavírus, do avanço do coronavírus nas periferias da cidade. E quero aqui, novamente, colocar, e vou falar durante o expediente, a partir das 16 horas, aos vereadores, para que a mesa diretora nos abra um espaço de reunião para trazermos este profissional, para nos analisar, para nos ajudar a analisar o avanço do Covid-19 na nossa cidade do Rio de Janeiro, de modo particular nas periferias da nossa cidade. É isso, seu presidente, concluindo aqui o meu tempo, desejar que a nossa sessão de hoje seja uma sessão que venha ao encontro dos interesses e das necessidades do povo do Rio de Janeiro. Eu coloquei no grupo de vereadores um pedido de apoiamento para a emenda ao PL do Audiovisual e gostaria que os vereadores dessem uma olhadinha, por favor. Muito obrigado, seu presidente. Com a palavra, vereador Raimond. Desculpa, Renato Silva. Olha que eu falo de novo, hein, presidente? Eu sei, eu sei, por isso que eu corrigi logo. Obrigado, seu presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Quero, em primeiro lugar, dar os parabéns ao vereador Paulo Pinheiro por toda a sua tenacidade e perseverança na luta em defesa da saúde pública e na denúncia dos desmandos das privatizações da saúde aqui no Rio de Janeiro, pelas mais variadas formas. Espero que a gente esteja dando passos para sair dessa situação. Senhor presidente, eu queria falar hoje sobre uma expressão popular, que é aquela que fala que o peixe morre pela boca. Tem muita gente que fala isso, acho que pensando no anzol, né, porque o peixe vai lá, morde o anzol, mas também tem uma história, né, quem já teve aquário em casa sabe que não pode alimentar demais os peixes, senão eles comem até morrer, né, pelo menos os que tinham lá no meu aquário. Olha, tem uma categoria aí de capitalistas que eu acho que está correndo risco, né, um grande negócio dos últimos anos que está correndo risco de morrer pela boca, morrer por causa da ganância, né, que é esse negócio aí dos aplicativos, né, de entrega, como iFood, rap, etc. Olha, a turma apertou tanto, né, foi tão cruel nesse momento da pandemia, não só porque não garante, né, a proteção, a grande maioria dos entregadores, não dá nenhum tipo de seguro, inclusive, para quem ficar doente, né, mas também porque durante a pandemia os aplicativos estão ganhando como nunca e os trabalhadores estão ganhando menos, né, como diz aí o estudo da rede de estudos e monitoramento da reforma trabalhista, formada por pesquisadores de várias universidades, né, como a Unicamp, a Unifesp e outras, né. E eu vou ficar só com o dado aqui para não falar muito número e acabar que ninguém guarda os números, né, quando a gente fala muita coisa. Olha só, durante a pandemia, dos entregadores que trabalharam mais de 15 horas por dia, 15 horas por dia, 64,3 tiveram queda na remuneração durante a pandemia, era queda na remuneração durante a pandemia. Bom, eu estou dizendo, né, que essa turma aí pode morrer pela boca, né, primeiro porque estão fazendo aí, né, um setor que boa parte, né, dos sindicalistas achavam que não dava para organizar, virava a vanguarda da organização da classe trabalhadora brasileira, né. que fizeram uma breve nacional... Na verdade, a estruturação dos protocolos, né, para a reabertura dos espaços, de modo particular... Desliga o microfone, Reymond. Reymond, desliga o microfone. Ah, de pronto. Ele começou, acho que, a gravar alguma coisa, né. Bom, eu estava dizendo, né, que os capitalistas aí, donos dessas empresas de aplicativo, podem morrer pela boca, né, porque estão mobilizando, fazendo os entregadores dos aplicativos se mobilizarem diante dessa barbaridade. Teve uma greve nacional no dia 1º de julho, né, com manifestações em mais de 20 cidades do país e também com participações na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. E nesse sábado, agora, está marcada uma nova greve nacional dos entregadores de aplicativos. Dia 25, agora, sábado, eu apoio, evidentemente, a greve. Agora, tem um outro elemento aí que essa turma aí, esses tubarões gulosos, precisa ficar atento, que é o seguinte, o turma do iFood, do rap, ninguém precisa de vocês. E as pessoas estão percebendo isso. Vocês são um mero intermediário, substituível, com uma facilidade incrível, né, e já estão surgindo, e eu louvo, as iniciativas de auto-organização dos entregadores que estão construindo uma série de aplicativos alternativos, sem vocês, para ganharem dinheiro em cima da exploração do trabalho deles. Então, aqui, apoio a greve dos entregadores de aplicativo, rogo, né, que os entregadores, através da sua auto-organização, demonstrem que o capital, ele não interessa, né. Aplicativo, sem entregador e sem restaurante, não serve para nada, né. Agora, entregador e restaurante podem se organizar tranquilamente, sem precisar da rede de dinheiro, né, para esses tubarões gulosos, do iFood, do Happy e de outras empresas aí que estão abusando, né. Tomara que, igual os peixes, o negócio de vocês morra pela boca e que surge aí um negócio fruto da auto-organização dos entregadores e das entregadoras, né, que garanta, inclusive, mais respeito, não só a eles, né, mas também aos restaurantes e aos clientes, né. todo apoio à luta dos entregadores e das entregadoras de aplicativo do Brasil e que se danem, que se explodam, né, na sua ganância, os tubarões dos aplicativos, dos iFood, dos Happy e dessas outras desgraças aí que surgiram para ganhar dinheiro fácil em cima da desregulamentação da legislação trabalhista no Brasil e no mundo. Obrigado, fico por aqui. Com a palavra, a vereadora Tereza Berg. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, boa tarde a todos os vereadores, funcionários desta casa e todos aqueles que nos assistem. Bom, inicialmente, também, parabenizar o vereador Paulo Pinheiro por sua permanente luta na defesa de uma saúde, de qualidade para a população do Rio de Janeiro e, acima de tudo, ver como ele se preocupa, imagina, ele já está preocupado com a gestão do Rio de Saúde, que também, confesso ao senhor, que vendo algumas matérias também concluir que tem que haver essa preocupação, sim. Eu acho que a gente não está aqui para ver um Rio de Saúde apenas, ou melhor, trocar seis por meia dúzia, sai uma O.S., entra um Rio de Saúde e a gente não sabe qual o caminho que será tomado e parece que os problemas já começaram a acontecer. Também, senhor presidente, não poderia deixar de parabenizar aqui o presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, pela sua dedicação, pelo seu empenho em que fosse aprovado o Fundeb, imagina se a gente ficasse sem o Fundeb, o que poderia acontecer com a educação? Eu vou me referir ao Rio de Janeiro, são mais de dois bilhões que a educação perderia, então, fica aqui também os meus cumprimentos ao deputado Rodrigo Maia por todo o seu empenho e, claro, à relatora deputada Doreen. também, senhor presidente, eu ouvia com muita atenção e eu acho que tem sido motivo de discussão de inúmeros colegas vereadores, a preocupação do retorno às aulas prevista para o início de agosto. Pois é, eu acho que antes desse retorno o prefeito precisa se entender com as empresas de ônibus porque está um escândalo a questão do transporte na cidade do Rio de Janeiro. Tem linhas de ônibus que, muitas vezes, o cidadão fica mais de uma hora aguardando que passe um veículo. Então, a gente fica muito preocupada com essa questão, essa história também que apenas 12 passageiros podem viajar em pé é mais uma razão para reforçar o número de veículos nas ruas porque, como está, não tem como manter essa situação. O que a gente percebe reduziu acentuadamente o número de veículos, o metrô vai ficar também impossível como já estava sendo antes, mas, acima de tudo, as empresas de ônibus que não venham com essa historinha, que estão tendo prejuízo, se não estão ganhando tanto quanto desejavam, já ganharam muito, já faturaram muito no passado. O prefeito volta a dizer, tem que se entender com as empresas de ônibus antes do retorno às áudas. Por último, senhor presidente, também dizer o seguinte, que eu pretendo, vou conversar, vou encaminhar para os colegas, membros da Comissão de Direitos Humanos, a iniciativa de apresentar o requerimento para propor a instalação de uma CPI, sim, senhor presidente, em relação à questão das cestas básicas, as nossas crianças, e eu estou recebendo um número muito significativo de diretora, até diretoras de escolas, professoras, mães de alunos, dizendo que a cesta básica é de péssima qualidade, já foi denunciado em todos os órgãos de imprensa, arroz com bicho, feijão que não existe, leite horroroso, estragado, então acho que essa questão tem que ser vista com muito cuidado, afinal de contas é a alimentação e a saúde das nossas crianças, e criança que não se alimenta, não pode ter um bom rendimento escolar, então nós vamos propor através da comissão em defesa de direitos humanos, sei das dificuldades, considerando que nós estamos tendo ainda as sessões presenciais, os encontros, eu acho que vão ser um pouco dificultados, mas vamos tentar encontrar uma forma, porque não é possível, volto a dizer aqui, senhor presidente, que a secretária de educação tem obrigação de vir a esta casa justificar a maneira e essa cesta básica falta de cuidado com as nossas crianças, é impossível aceitar, eu considero isso um crime, senhor presidente, então está aí a minha manifestação, muito obrigada. Com a palavra o vereador Jorge Moro. Obrigado, presidente. Presidente, nós queremos aqui dar mais uma ênfase numa preocupação que nós temos enquanto Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, que é a questão do pós-pandemia, essa crise da pandemia, ela traz por consequência uma crise econômica muito grande, muito forte no Brasil que vai atingir o estado do Rio de Janeiro, que está atingindo na verdade também o município do Rio de Janeiro. E devido a isso, presidente, nós sabemos que por consequência nós temos assistido isso em outros países, também após essa crise vem a crise da violência, saques e a violência ela com certeza vai aumentar. E aí vem a nossa preocupação enquanto Câmara dos Vereadores. A gente vinha debatendo durante três anos praticamente, três anos e meio pode-se dizer, a questão de avançarmos a nossa guarda municipal da nossa cidade do Rio de Janeiro para esse quadrante de policiamento municipal para que a nossa sociedade carioca esteja mais protegida nos moldes de como são os países de primeiro mundo. Eu sei que é difícil fazermos com que a cidade do Rio de Janeiro alcance as cidades de países de primeiro mundo que a sua polícia é municipal, a sua polícia é urbana, a sua polícia de aproximação com a sociedade, a sua polícia comunitária. É difícil, mas a gente consegue, enquanto Câmara dos Vereadores, a gente consegue dar esse presente para a sociedade carioca, que não estão somente os nobres, os ricos da nossa sociedade carioca, que tem a sua segurança armada, particular, mas também o pobre, os cariocas de um modo geral, que é a sua ampla maioria, poderão ter também a sua segurança pública armada conforme outros locais que tem essa segurança pública armada e consegue produzir uma segurança pública municipal muito mais eficaz, assim diz todos os números que nós temos aqui. Por isso, presidente, a gente quer muito retomar esse debate com urgência, todos os esforços que nós, vereadores, fizemos aqui na Câmara para que pudéssemos diminuir essa pandemia, os efeitos dessa pandemia na sociedade carioca, nós fizemos aqui, aprovamos diversos projetos de lei, a gente conseguiu avançar demais nesse sentido, mas o que nós estamos fazendo quanto à segurança pública da sociedade carioca no pós-pandemia, no que está por vir aí, e por isso, presidente, a gente está aqui colocando na mesa para os demais vereadores que a gente vai precisar retomar esse debate, nós vamos precisar avançar nas legislações, nós temos aquele problema do passado, de 25 anos atrás, quando as coisas eram de uma maneira e hoje são de outras, que está na nossa lei orgânica do município, é preciso alterar aquele dispositivo lá que proíbe a guarda municipal de ser armada e por isso nos torna a única capital do Brasil que não tem uma guarda municipal armada, mas com armamento, capacitação e treinamento capaz de proibir a violência em cima dos nossos cariocas. E aí, vamos fazer também aquele desejo de muitos vereadores aqui que são coautores desse projeto de lei do armamento da guarda municipal, nós temos mais de 20 vereadores coautores e também outros mais vereadores também fazem parte dessa luta, dessa batalha aí, que é resolver logo esse problema e trazer essa guarda municipal para entregar à sociedade uma segurança pública muito mais eficaz e produzindo um melhor efeito contra a criminalidade que assola a sociedade carioca e agora vai ser muito pior com as pandemias. Por isso, o assunto que eu quero trazer com relevância é que precisamos nos debruçar na questão da segurança pública, pois na questão da educação, que na nossa visão é sempre prioridade, a gente está fazendo todo um trabalho muito importante, nós, Câmara dos Vereadores, na questão da saúde, quantos projetos nós aprovamos quantos projetos aprovamos na educação, quantos projetos aprovamos no sentido desse tripé, desse tripé de qualquer governo, saúde, educação e segurança pública. O que nós fizemos aqui, vários e vários vereadores aqui querem esse projeto aprovado, querem esse avançar da nossa guarda municipal, que são nossos servidores, que têm uniforme, que têm ouvidoria, que têm corrigedoria e parabenizar, por fim, presidente, para finalizar aqui, concluir nossa fala, parabenizar agora o governo municipal, que vem se empenhando, o secretário de ordem pública, Gutenberg Fonseca, o prefeito Marcelo Privela e também o senador Flávio Bolsonaro, que juntos estão formando uma parceria muito grande e que está trazendo a todos nós vereadores o conforto de poder votar esse projeto com tranquilidade. Para concluir, presidente, vi que o meu tempo esgotou, o conforto, porque as questões financeiras de verba municipal já estão sendo resolvidas. as armas já foram doadas pela polícia e agora, presidente, só para entregar a palavra ao senhor, pedi aos vereadores que façam parte desse debate, a gente precisa avançar nesse quadrante e o senhor está tendo uma participação muito bacana em todo esse projeto aí. Parabéns, presidente, parabéns a todos. Obrigado, presidente. Palavra, vereador Babá. Sr. Presidente, nós queremos colocar aqui dois temas que são importantes, que diz respeito à paralisação dos trabalhadores de APPs, segundo o BREC, que eles estão realizando dia 25 agora, justamente por todas as explorações que as empresas como o iFood, HEP, o Uber Eats, que estão fazendo sobre esses trabalhadores. E eles, na verdade, estão reagindo por não aceitarem mais essa super exploração que eles estão sendo submetidos. Nós apresentamos um projeto desta casa para ser debatido com os entregadores, para ver o que tem de ser, na verdade, adendado ao projeto ou emendas que possam ser feitas a eles, mas nós consideramos que, nesse momento, o mais importante é justamente o apoio da sociedade a esta luta que eles vão estar travando agora no segundo BREC, dia 25 de julho, por não aceitarem mais essa super exploração. Porque o que as empresas estão fazendo, até o companheiro Renato Cinco já citou alguns problemas que são colocados a essa categoria, e que as empresas aproveitaram o problema de pandemia não foi para melhorar a vida dos entregadores, foi para piorar a vida dos entregadores. Ampliando as horas de trabalho, mas não ampliando o pagamento que deveria ser feito a esses trabalhadores. E é por isso que eles estão agora realizando, na verdade, dia 25, o segundo BREC dos entregadores. E nós precisamos que a sociedade toda compreenda o apoio a essa categoria, porque, no período de pandemia, foi, na verdade, quem garantiu todo o processo de entrega de alimento nas casas. E isso é muito importante ressaltar, porque muitas famílias que ficaram e muitas continuam ainda dentro de casa, sem poder sair, e são os entregadores que resolvem o problema da alimentação dessas famílias, e que agora eles não aguentam mais. O outro problema que nós queremos ressaltar aqui é a greve dos vigilantes. E agora, dia 20, os vigilantes decidiram entrar em greve por não suportar mais a superexploração a que são submetidos, porque, durante esse período de pandemia, os vigilantes são colocados na linha de frente, como, por exemplo, na Caixa Econômica, para aguardar as pessoas que vão à busca de receber sua Bolsa Família, que vão à busca de receber, na verdade, o auxílio emergencial, e eles correm risco de vida. Mas, eu não sei se vocês sabem, desde março, as empresas estão com o maior descaso, porque não fazem o que deveriam fazer, que é a convenção coletiva de trabalho dessa categoria, super explorada, e que, na verdade, muito úteis, porque elas, na verdade, não só fazem a segurança das agências bancárias, mas do shopping, de fábrica e de outros setores, mas são totalmente desrespeitadas pelas empresas de segurança, que só querem saber do lucro e não tratam com o direito dessas categorias. Por isso, eles agora decidiram romper a barreira e decidiram entrar em greve contra o descaso dessas empresas às suas reivindicações por melhores salários, a questão do acordo coletivo de trabalho, toda a série de segurança que eles também precisam para poder exercer as suas atividades. Diga, para mim, por favor. E agora decidiram, já a partir do dia 20, entrar em greve e estão paralisando suas atividades, mantendo o mínimo que é garantido, mas, ao mesmo tempo, não suportando mais essa super exploração. Por isso, eu reflito aqui com essa Câmara dos Vereadores e também com a sociedade que está aí para perceber que esses trabalhadores estão sendo superexplorados e, por isso mesmo, decidiram entrar em greve. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Tarcísio Mota, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, trabalhadores desta casa que nos auxiliam aqui nessa sessão virtual e aqueles que nos acompanham pela Ria TV Câmara, pelas redes sociais. Boa tarde. O prefeito publicou um artigo nos jornais recentemente tratando da questão do novo marco regulatório, da questão do saneamento e, inclusive, se colocando em desacordo com o modelo apresentado. Nós também temos desacordo com o modelo apresentado pelo governo estadual e, inclusive, em desacordo com o próprio marco regulatório do saneamento. Mas eu queria, o motivo da minha fala não é esse debate, mas é um debate mais específico, mas eu queria fazer aqui a leitura de um trechinho das palavras do prefeito. A pandemia estampou nas telas das TVs os rostos de milhões de brasileiros desassistidos, até então invisíveis e expôs a mais grave desigualdade da nossa sociedade. Queria concordar com o prefeito Marcelo Crivella, olha, um vereador de oposição, e talvez se ele olhasse para o que está acontecendo agora na favela de manguinhos, ele pudesse, inclusive, ver esses mesmos rostos desassistidos, esses mesmos rostos que agora estão sem água no meio de uma pandemia. E a prefeitura aponta dizendo, não, olha, a água só vai, quem sabe, chegar semana que vem e eles já estão há dias sem água. A gente, eu queria aqui fazer, fazer uso da palavra aqui, fazer uma cobrança da prefeitura, porque não se trata apenas de uma obrigação da SEDAI ou uma obrigação do governo do Estado. A prefeitura precisa dar alternativas. A prefeitura, ao longo desse tempo, ao longo da gestão passada do Eduardo Paes e agora do Crivella, nunca formalizou o seu processo com a SEDAI. Há apenas um termo de compromisso, não há o acordo firmado conforme manda a lei. A vereadora Raiz, inclusive, cobrava isso aqui o tempo inteiro. Na CPI das enchentes, nós cobramos esse tipo de coisa e nada foi feito. No início de abril, nosso mandato mandou um ofício para o gabinete do prefeito até agora, sem resposta, perguntando sobre quais são as medidas que a prefeitura toma, inclusive indicando algumas questões alternativas para garantir água para as favelas e comunidades que precisem no meio da pandemia. É fácil dizer regras de ouro para retomar as aulas, etc e tal, quando você tem comunidades inteiras sem água. A Defensoria Pública já havia chamado atenção para essa situação, que não é uma situação exclusiva de Manguinhos, de uma série de outras comunidades e favelas que estão, ainda que permanecem sem água. A situação mais dramática agora é da favela de Manguinhos. E, portanto, eu gostaria aqui de fazer a cobrança, inclusive, para que esta casa talvez devesse convocar alguém. É difícil, porque quem é o responsável na prefeitura pela questão do abastecimento da água? A Rio Águas, nas suas funções, ela tem uma série de elementos sobre a questão do saneamento e mais sobre esgotamento sanitário do que sobre o abastecimento de água. Mas é preciso, talvez, convocar o Sebastião Bruno, secretário de Obras, Infraestrutura, aquele montão de coisa que tem na secretaria dele. Deve ser, no final das contas, a secretaria dele a responsável por esse tipo de função do município, a tarefa do município, a se explicar sobre o que a prefeitura está fazendo para garantir o abastecimento de água nas favelas e periferias da cidade do Rio de Janeiro. Nós, inclusive, apresentamos um projeto de lei, não tivemos ainda a oportunidade de colocar em votação, como uma tentativa de alertar e de forçar a prefeitura a cumprir com suas obrigações. É fácil ficar fazendo documento dizendo que as escolas podem abrir, etc. E tem regra de ouro para lá, regra de ouro para cá, mas é preciso olhar para essas comunidades que têm uma falta cotidiana de água e resolver este problema, porque isso é vida em ser sentido pleno e é vida também agora durante a pandemia. Portanto, uma cobrança que veemente e acho que, inclusive, a justiça precisa entrar nesse circuito que é impossível, é absurdo que a gente deixe comunidades inteiras da nossa cidade sem água no meio da pandemia. muito obrigado, seu presidente. Presidente, boa tarde. Rapidinho, é apenas para falar a respeito dos recursos que o governo federal passou para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e aí não poderia deixar de esclarecer ao nobre vereador que citou que o governo federal não ajudou em nada. Eu tenho aqui o valor de 536 milhões de reais que foram repassados e aí tem algumas rubricas. Tem algumas rubricas, né? Presidente, eu preciso dar a fala até porque são dois minutos, né? Muito curto o tempo até, e eu não entendo por que o vereador sempre, todas as vezes que eu falo, ele me interrompe, ele sempre está querendo falar, eu não estou entendendo, ele critica tantos outros quando fazem isso e ele faz a mesma coisa comigo. Por favor, vereador, em momento algum eu citei e não falei nada a respeito do que o senhor falou, eu só estou apenas esclarecendo, eu peguei dados com a secretária Bia Bush e ela me passou e eu quero esclarecer a todos os nossos telespectadores. 536 milhões de reais foram repassados e nós temos algumas rubricas aqui que são interessantes que todos saibam, né? Temos aqui 313 milhões do auxílio financeiro do Estado para o município, o complemento de fundos de participação dos Estados no município também foram aproximadamente 16 milhões, vírgula 6, temos também enfrentamentos da emergência de saúde pública com os recursos diretos do fundo do municipal de saúde que foram 178 milhões, enfim, e aí eu quero ressaltar alguns nobres deputados federais que também estão auxiliando através das suas emendas parlamentares. Temos aqui o deputado Jorge Braz, que foi um grande colega nosso na Câmara Municipal, que também enviou 2 milhões de reais. Temos também o Flávio Bolsonaro, que hoje é senador da República, enviou um milhão e meio. Temos o deputado federal Glauber, que é do seu partido vereador, que encaminhou um milhão também de emendas. A deputada Jandira Feghali também, do PCdoB, também está contribuindo. O Paulo Ganini, que também contribuiu com 487 mil reais. Muito obrigado, senhor presidente. Eu só esqueci que o deputado federal Cristiano também fez uma emenda de 500 mil. É, mas até agora não foi indicado, não foi enviado. Obrigada, presidente. Em tramitação de urgência em segunda discussão, projeto de lei nº 1.808, de 2020, de auditoria do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, Marcelo Siciliano, William Coelho, Júnior da Lucinha, Matheus Floriano, professor Adalmi, Marcos Paulo, Carlos Eduardo, Jones Moura, Marcelino de Almeida, César Maia, Luciana Novaes, Rosa Fernandes, Tereza Berg, Atila Munes, Renato Moura, Jorge Felipe, doutor João Ricardo, doutor Gilberto, Verônica Costa, Marcelo Ará, professor Célio Loparelli, Rafael Aluísio Freitas, Vera Lins, que instituiu o programa de distribuição de ração aos animais em virtude da pandemia ocasionada pelo Covid-19, de que trata a Lei Federal 13.979, de 17 de fevereiro de 2020, e o Decreto Municipal 47.282, de 21 de março de 2020, e da outras providências. Em discussão. Para discutir, seu presidente, vereador Reimond. Com a palavra, vereador Reimond. Eu não discuti na primeira sessão por conta do horário para que os outros projetos fossem teleremente empreendidos. Escuta, Lira, fica escutando. Entra aqui, irmão. Com a palavra, vereador... Ciciliano, desliga o seu som, por favor. O vereador Reimond. Escuta, Lira, ele odeia o pessoal. Que história é essa, gente? Que história é essa de odeia o pessoal? Escuta, Lira? Pelo amor de Deus, né? Ciciliano, né? Só de quem quer, Gabriel? A gente vai criar... Vai criar, não. Nós vamos... Nós vamos... É... Tem problema, não, querido. Sem problema. Tudo bem. Já me organizei de novo. Nós vamos semear a água da chuva no gabinete do amor, parceiros. Esse é o nosso caminho da ternura no gabinete da vida contra a chacina da candelária e a favor da alimentação dos animais. Vereador Luiz Carlos Ramos, parabéns. Eu quero pedir à Vossa Excelência, se me der a honra, da coautoria nesse projeto. Eu quero dizer que eu fiquei esses dias todos pensando e dizendo puxa, eu quis ajudar no andamento da sessão e não pedir discussão na primeira discussão, mas eu não posso me furtar a esse debate. eu tenho a minha formação desde muito novo, desde os meus 15 anos de idade, e eu tenho 58, farei 59 daqui a um mês, desde os meus 15 anos de idade, focado na dinâmica da espiritualidade franciscana. E Francisco de Assis, que viveu no século XIII, nasceu em 1182 e morreu em 1226, ele tinha um olhar muito dedicado a toda criatura, a toda forma de vida, toda vida importa. hoje nós costumamos dizer a vida humana importa, mas já no século XIII, quando não existia Greenpeace, quando não existiam grupos que faziam a defesa dos animais porque não havia necessidade, a defesa das florestas, São Francisco tinha muita clareza de que é preciso compreender que toda vida reflete a ação do Criador. Então, quando V. Exª, vereador Luiz Carlos Ramos, se dispõe a fazer esse caminho e outros vereadores quero cumprimentar o vereador Marcos Paulo, também muito interessado nesse tema, quando V. Exª encaminham um projeto dessa magnitude, nós precisamos de compreender que esse é um cuidado conosco mesmo. Há poucos dias, o senhor deve ter acompanhado muito de perto e de forma muito dolorosa aquela apreensão de animais exóticos no Distrito Federal, na região do Brasil Central, onde animais maltratados viviam em cativeiro distinto do seu habitat natural, animais vindos de outros, inclusive de outros continentes, apenas para satisfazer a ganância e o desejo e o prazer de algumas pessoas. A vida humana e a vida de todos os animais, a vida de todos os outros seres vivos, sejam eles os vegetais, os animais, tudo que tem vida, tudo que tem vida, tudo que depende de água, tudo que depende do ar, tudo que depende do sol, tudo que é criatura de Deus, reflete a bondade e o olhar do Criador. Então, nesse tempo em que a gente tem aqui um cuidado com a vida humana, nós dizermos também que temos que ter cuidado com a vida dos animais, isso é precioso, são as almas grandes que conseguem perceber isso. e quero aqui dar um detalhe, o senhor sabe, vereador Luiz Carlos Ramos, que eu lido aqui na cidade do Rio de Janeiro e essa minha luta é uma luta que vem desde os meus 14 anos de idade, desde 1976, quando eu participava de uma grande romaria na minha cidade, em Conceição do Mato Neto, em Minas Gerais, a minha luta e o meu desejo de estar ao lado dos mais pobres. Aqui no Rio de Janeiro, isso se reflete na luta da população em situação de rua. E quero dizer para o senhor uma coisa, o morador de rua, o morador em situação de rua tem o seu cachorrinho e as pessoas, inclusive, se aproximam mais das pessoas em situação de rua quando eles cuidam dos animais e cuidam com carinho. Então, esse projeto é um projeto que merece o nosso apoiamento, que merece o nosso voto favorável e que merece que a prefeitura também dê o cuidado devido a ele, faça a regulamentação devida e faça os encaminhamentos necessários para que ele tenha não só o êxito da votação na Câmara, mas o êxito na cidade do Rio de Janeiro. Parabéns à Vossa Excelência. Quero agradecer, se por um acaso for merecedor de ser coautor do projeto que Vossa Excelência apresenta. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Com certeza. Matéria, continua em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marcelo Siciliano. Presidente, senhores e senhores vereadores, muito boa tarde. Eu venho aqui só a título de esclarecimento ao discurso do vereador Tarcísio. Eu busquei informações agora lá no Manguinhos porque eu tinha feito uma solicitação do reparo do abastecimento de água. Vereador Siciliano, vereador Siciliano, eu já estava tendo a quatro dias. Vereador Siciliano, eu lhe escrevo para discutir o projeto. Só para dizer que a comunidade está com água. Ah, ok. Que bom. Desculpa. É o que, presidente? Não, é porque a matéria não é questão de ordem. Aí, se for o caso, eu te escreveria para discutir. Ah, desculpa. Tá bom, eu vou me inscrever. A matéria continua em discussão. Eu acho que ele se inscreveu, não é, senhor presidente? Escreveu, Siliano? Você quer fazer com a palavra? Escrevi. Escrevi. Está com a palavra. Me escreve também, presidente, por favor. É isso, é isso, presidente. Era só para esclarecer esse ponto que, graças a Deus, já está restabelecida a água e já está em fase final. Amanhã termina toda a fase de reparo e a CEDAI está se retirando de lá. Foi um problema de tubulação da CEDAI e a obra está sendo concluída, mas os moradores já estão com água pelo menos há uma semana. só isso mesmo para deixar o pessoal à par e tranquilizar o vereador Tarcísio também que tem uma preocupação legítima com o pessoal de lá da comunidade. Com a palavra a vereadora Tereza Berg. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só queria acrescentar que fico feliz que tenha sido restabelecido o fornecimento de água na comunidade de Manguinhos. Eu tenho, inclusive, uma pessoa que trabalha comigo e já havia denunciado essa questão, mas também dizer o seguinte, a Rocinha está há dez dias sem água. Tem denunciado na imprensa, houve também uma denúncia junto ao nosso gabinete, então essa questão da água é uma questão que está afligindo a comunidade, a população do Rio de Janeiro, principalmente num momento tão crítico da pandemia em que as pessoas precisam a todo momento lavar as mãos, então que seja olhado com muita responsabilidade e muito cuidado. E não poderia deixar também de parabenizar o nosso querido vereador Luiz Carlos Ramos pela iniciativa desse projeto, um projeto que eu considero da maior importância, um projeto humano acima de tudo. Nós sabemos que falta muito ainda as políticas públicas de defesa dos animais ainda são muito precárias. Eu me lembro do vereador Cláudio Cavalcante, que foi um defensor da causa animal também, muitas das leis que nós temos aprovadas hoje são da época do Cláudio Cavalcante, mas de lá para cá se avançou muito pouco. quando a gente vê o vereador Luiz Carlos Ramos se dedicando a uma causa tão nobre, o vereador Reimon, que citou o caso das pessoas em situação de rua, são muitas aquelas que quase sempre têm um animalzinho do seu lado, porque, na verdade, aquele animal é a família que ele possui. Ele perdeu todos os seus vínculos de contato com a família e o animal passa a ser o seu companheiro. E, muitas vezes, eu já tive a oportunidade de ver isso, agora, recentemente, há uma semana atrás, numa praça em Botafogo, um senhor dormindo, cercado por quatro animais, zelando, velando, digamos assim, o sono do seu dono, tomando conta do dono. Animais cuidados e as pessoas se aproximavam, deixavam alimento para esses animais, porque eu acho que está faltando amor na sociedade, sim. E a questão animal ainda sensibiliza muito ser humano. Então, vereador Luiz Carlos Ramos, os meus parabéns, o senhor, que é um permanente defensor da causa animal, está de parabéns. E, se também puder, se me der a honra, como já disse o vereador Raimond, de me colocar como coautora do projeto, eu ficarei muito feliz. Muito obrigada. Ficarei honrado com a autoria de todos vocês aí. Obrigada. Pode discutir, presidente. Quem pediu para discutir? Hinaldo. Com a palavra, o vereador Hinaldo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas. Parabenizar também o vereador Luiz Carlos Ramos, que, de fato, nessa pandemia, se falta comida para o ser humano, imagina para os animais. E, hoje, as pessoas que não se sensibilizam pelos animais, se elas não têm compaixão dos animais, imagina do ser humano. Muito bem, Hinaldo. Porque é fácil, hoje, desprezar. A gente, quando era menino, garoto, a gente é da comunidade, a gente tinha mania de amarrar bombinha nos animais, coisa de criança, até que a gente vai amadurecendo e vai vendo a importância de cuidar dos animais. Porque, quando o nosso coração pende para cuidar dos animais, é que a gente está cuidando do ser humano também. Porque a dificuldade está muito grande, muito grande. E a gente vê aí os animais pelas praças e, às vezes, vê aí uma senhorinha levando um pouquinho de comida. Do que ela ainda tem, ela é capaz... O pobre é assim, do que ele tem, ele ainda é capaz de dividir com os animais. E a gente vê aí nessa pandemia um vereador levantando essa bandeira que é a bandeira desses animais. Então, está de parabéns, está de parabéns todos. Se também puder me colocar de coautor, ficaria feliz porque é redundante. Mas eu falo, se as pessoas não cuidam dos animais, se elas não têm compaixão pelos animais, imagina pelo ser humano, que a gente se apega aos bichos. Eu tenho aqui em casa o meu cachorro um vira-lata. Eu achei ele preso na rua e trouxe para dentro de casa. Um cachorro que é imperativo, um cachorro caô, imperativo, não relaxa, mas pensa num cachorro, amigo, pensa num cachorro que todo mundo gosta e vira lá, porque a gente achou na rua e pela condição que Deus nos deu de ter um quintal trouxe para dentro de casa. Mas quantos outros estão por aí com fome nessa pandemia que a gente está vivendo? Então, está de parabéns por esse projeto. E também, falando um pouco de água, alguma coisa está acontecendo nesse Rio de Janeiro? porque fui aqui na comunidade da Nogueira e tem toda a instalação montada, tem todo o reservatório montado da CEDAI e a água não chega. Fui também na Coroa, lá em cima da comunidade tem todo o encanamento, tem o reservatório, mas a água não chega. Então, eu queria fazer um apelo também, não sei por onde a gente vai, para tentar fazer com que esses reservatórios, tanto da Coroa, que eu conheço, aqui da Nogueira de Sá em Realengo, que já está tudo pronto, a população precisando de água, mas não funciona, não sei qual é a dificuldade disso. Então, obrigado aí, presidente, mais uma vez, parabéns, Luscaro Ramos. Também quero essa cautorinha em Luscaro Ramos, filho, Rocal. Com certeza, com certeza. Valeu. Ítalo, quer discutir o projeto? Correto. Boa tarde, boa tarde aos vereadores que nos assistem, ao pessoal que nos assistem. Só para tirar, de repente, uma má impressão, que, de repente, as pessoas podem estar pensando que muitas pessoas aí, nós vemos vereadores querendo fazer um pensar igual o outro. Mas, na realidade, não é isso, não. É a questão do animal. Eu, por exemplo, vim agora do Mercadão, eu gastei 280 reais na comida do meu gato e das minhas calopsitas do meu cachorro. Só que o seguinte, a minha votação vai continuar sendo ou não devido ao momento que esse projeto foi colocado. Sinceramente, no momento errado. Votaria até a favor do projeto o animal para mim, sinceramente. Quem maltrata animal tem que tomar uma costa. Sinceramente, o animal, só que você, só te agredir se você o agredir ou se você perturbar ele. agora, o momento desse projeto que, para mim, não foi na hora certa. Nós paramos, estamos parados, voltamos virtualmente para fazer a votação a respeito do Covid-19. Foi um ótimo momento importuno de botar um projeto de animal. Eu, na minha opinião, quem tem seu cachorro, que é um animalzinho que cuide. O de rua, a gente vai, para isso existe a Secretaria para acolher esses animais que dá o trato que merece. E outra coisa, quanto aos mendigos, sinceramente, o mendigo já diz, mendigo, leva o cachorrinho, é pedir esmola para dois. Então, o seguinte, se hoje em dia as coisas estão tão difíceis para o mendigo conseguir um prato de comida, ainda tem que arrumar um prato de comida para o cachorro. Então, sinceramente, meu voto continua, não. Eu espero que não leve quem esteja nos assistindo, me leve para o lado de que eu não gosto de animal, adoro animal. o momento do projeto para mim, que é oportuno, importuno. Se vem outro momento, com certeza, eu votaria a favor. Muito obrigado e uma boa tarde. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para discutir, senhor presidente. Ah, para discutir. Você não discutiu na... Ah, tá. Para discutir, vereador Marcos Paulo. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, e venho trazer aqui uma questão de sensibilidade, uma questão de amor à vida, porque não há excludência, e sim complementação. Muitos me questionam, mas por que você está preocupado com os animais se existem tantas crianças, tantos idosos, tantas pessoas precisando? E a minha resposta será sempre a mesma. Todos merecem o respeito, todos merecem atenção e merecem dignidade. E se preocupar com criança não significa que a pessoa não possa se preocupar com o idoso ou se preocupar com o jovem, se preocupar com o adulto. Então, todas as vidas são importantes, todas as vidas devem ser cuidadas, devem ser respeitadas, principalmente um município que vira as costas para os seus animais. Nós temos milhares de animais abandonados no município do Rio de Janeiro. Infelizmente, a prefeitura vira as costas para os animais e esses animais, para quem não conhece, para quem não entende, para quem não tem a sensibilidade de atingir o que eu vou falar agora, eu espero que fique uma reflexão. Os animais são seres sencientes, ou seja, dotados de sentimentos. Então, o animal sente medo, sente frio, sente fome, ele precisa de cuidados. O animal, ele precisa de ser cuidado, precisa de ser respeitado e ele é tutelado pelo poder público. Então, é importante que a gente veja que como o ser humano sente fome, sente medo, sente frio, sente dor, o animal também. Então, não é razoável de nós imaginarmos num momento de pandemia, num momento de crise, onde há escassez de alimentos, há escassez de dinheiro circulando na população, o poder aquisitivo das pessoas caiu, não é razoável nós imaginarmos que o animal vá morrer de fome, vá morrer de frio e que não tenha a caridade, a bondade do ser humano e, principalmente, a preocupação do poder público em alimentar esse animal, em cuidar desse animal. O respeito à vida começa pelo respeito aos animais. A gente vê aquela criança pequena quando ela tem já aquele carinho, aquele cuidado, ela põe um pote de água, põe um pote de alimento para o animal. Ali a gente vê que é uma criança que se preocupa com o ser vivo, seja ele humano ou não humano e tende a ser um adulto mais consciente, um adulto que respeite e preserve todas as formas de vida, até porque toda a vida humana e não humana é importante e temos que cobrar do poder público, temos que cobrar da prefeitura que ela faça o seu papel. Infelizmente, a prefeitura vem pecando no cuidado com os seus animais, faltam políticas públicas para que os animais possam ser amparados, possam ser bem cuidados e a gente espera que a gente consiga reverter essa situação. Infelizmente, o prefeito que no seu slogan de campanha dizia que queria cuidar das pessoas, nós vemos o contrário, ele não cuida das pessoas e infelizmente também não cuida dos animais. Então, a gente espera realmente que haja uma vergonha na cara dessa prefeitura e que as políticas públicas ocorram e que a gente possa ter animais saudáveis, animais amparados pelo poder público e que nós possamos dar dignidade para esses animais. Eles merecem toda a dignidade que o ser humano também merece. Então, não há distinção entre vidas. Todas as vidas importam, todas as vidas são importantes e eu repito, o respeito à vida começa com o respeito com os animais. Muito obrigado. Parabéns pelo sentimento, vereador. Muito obrigado. Não havendo quem quer discutir, se há a discussão em votação. Para encaminhar, presidente, rapidamente. Para encaminhar, vereador Fernando Eira. Bom, quero me associar à palavra da maioria dos colegas. Sem dúvida, esse é um projeto importante, uma preocupação que os vereadores, principalmente o Liscado Ramos e Marcos Paulo, têm demonstrado e, às vezes, são tantos os problemas que envolvem os seres humanos. Isso é um fenômeno mundial, mas muito especialmente em países como o Brasil, que, às vezes, a gente se esquece de dar a nossa atenção aos animais e é preciso realmente haver colegas como esses dois que estão sempre atentos a essa questão, preocupados. Lembrar ao Ita do Siba que a fala dele, a gente conhece bem o nosso colega Ita do Siba, o seu jeitão de ser e tal, ele revelou que tem carinho pelos animais, que tem respeito pelos animais, achei até interessante, ele acha que tem que dar uma coça em quem maltrata os animais, portanto, ele tem compromisso com a vida dos animais, mas, assim, talvez ele não tenha entendido, quer dizer, a proposta do Luiz Carlos é que essas instituições que dão apoio aos animais na situação de abandono, principalmente durante a pandemia, ficaram sem condições de dar sustento, muitas vezes, até de alimentação a esses animais. e o que o vereador Luiz Carlos Ramos reivindica no projeto é exatamente que se dê essa atenção, que a prefeitura tenha preocupação com essas organizações e que a gente oferte a possibilidade delas sobreviverem como instituição e, como tal, darem o apoio, a atenção, a alimentação necessária aos animais. Peço também se o Luiz Carlos não se importa ser coautor do projeto, mas eu queria terminar dizendo duas coisas importantes. uma com relação foi dita pelo vereador Paulo Pinheiro com relação ao IABAS e tal. Eu fiz um projeto de decreto legislativo solicitando que a prefeitura mantivesse aquela estrutura que foi criada que se chama de MASC e que era uma estrutura que estava atenta cuidando, analisando as contas não só das OAS, principalmente ela foi criada para cuidar das contas das OAS, mas pode ser aproveitada talvez mais enxuta para também cuidar do que está sendo feito através do Rio de Saúde. Não é desconfiança de relação a ninguém, nada disso, mas quem já atua no poder executivo, como é o meu caso, sabe o quanto é importante esses grupos de trabalho que ficam atentos especificamente a gastos de áreas que são sensíveis à manipulação de recursos, a gastos excessivos, enfim. Então, eu peço que votem, que tenham apoio, nós não chegamos ainda 17 viradores apoiando, que deem o apoio e que a gente possa votar favoravelmente ao projeto de crédito legislativo que mantém aquela estrutura criada pelo próprio prefeito e talvez ele descuidadamente, não descuidado porque ele foi descuidado, mas levado muitas vezes para alguém que quer julgar despesas, propôs a extinção do órgão. E segundo, para finalizar mesmo, hoje tem uma notícia de que um empresário denunciou que a Secretaria de Educação criou livros didáticos, a unidade a 132 reais, quando esses livros não sairiam por mais de 5, 6 reais. Eu acho que já está na hora de nós convidarmos a Secretaria de Educação para dar algumas explicações, tanto com relação às bolsas de alimento, quanto com relação a essa questão que foi colocada hoje por um empresário que participou, inclusive, do processo e saiu se queixando e denunciando que, segundo o entendimento dele, não estou fazendo aqui nenhuma acusação leviana, houve aí sobrepreço bastante elevado na venda de livros didáticos. Então, na hora de convocarmos a Secretaria para que ela dê as explicações necessárias a respeito. Parabéns ao Luiz Carlos, se puder contar com a sua apontoria, gostaria. Um abraço. Em votação, a matéria. Lua, você pode parar, Lua? Agradecer. Um abraço. O que ação de ordem quando couber, presidente, vereador Reimão, por favor. Obrigado. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram-se 35 senhores vereadores, não um impedido regimentalmente de votar o presidente. O projeto está aprovado, dispensado a redação final, que segue autógrafo. pela ordem do vereador Reimão. Presidente, gostaria de solicitar... A declaração de voto, presidente. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência e a todos os vereadores que fizéssemos um minuto de silêncio pelo falecimento da mãe da nossa servidora que trabalha no cerimonial, a Vânia, falecida esta semana. Vânia é uma servidora que é muito atenta a todos nós vereadores. Eu queria solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento de sua mãe. Vamos proceder ao minuto de silêncio. E fica extensivo a todas as vítimas da COVID. O que é isso? Obrigado. A declaração de voto, vereador Luiz Carlos Ramos Filipe. Presidente, por favor, só registra meu voto sim, porque eu registrei, mas no painel não apareceu. Ok. Obrigada. Quero agradecer a... Presidente, depois registra meu voto sim também, vereador Tiago Carribeiro, eu tentei registrar e não consultar. Desculpa, Luiz. Presidente, o meu também, por favor, registra sim. Ok. Tiago, Tereza e Rosa. Vamos, com a palavra. Quero agradecer a todos os colegas que votaram num projeto de suma importância para a nossa cidade. Eu acompanho de perto o que acontece no mundo da proteção animal. Eu sei que tem várias protetoras e várias ONGs na cidade do Rio de Janeiro que fazem o trabalho do poder público, auxiliam o poder público, só que o poder público também não pode fechar os olhos e achar que essas pessoas e essas entidades têm que assumir toda essa responsabilidade. e isso aflorou muito nessa pandemia, aflorou muito, quando as pessoas perderam seus empregos, perderam suas rendas, o pouco que recebiam, gastavam, alimentavam esses animais que são abandonados na cidade do Rio de Janeiro, que são tutelados pelo Estado. É responsabilidade do poder público ter políticas públicas voltadas à causa animal. Não é à toa que nós temos que fazer a vacinação antirrábica para que a gente possa proteger a nossa população e uma série de outras doenças também que a gente tem que estar protegendo a nossa população de estar sendo contaminada, que são as zoonoses. Então, é fundamental que o poder público também dê sua contribuição, ofereça alimentação para esses animais que são descartados cotidianamente na nossa cidade, assim como São Paulo está fazendo. Os recursos que o município destina à causa animal não são recursos baixos, então, não está tirando da criança, não está tirando do idoso, não está tirando da Secretaria de Esporte e Lazer, cada pasta tem o seu orçamento. Então, discordo do colega, o vereador Ítalo Siba, respeito o seu voto, mas o momento é esse, é no momento de crise que a gente tem que ajudar. Então, o projeto é oportuno, sim, e quero agradecer a todos vocês que deram o seu voto favorável. Passa-se a matéria a seguinte... Declaração de voto, por favor. Declaração de voto, presidente, vereador William Coelho. Doutor Marcos Paulo também. Doutor Marcos Paulo. Presidente, eu estou na dúvida se eu estou na coautoria desse projeto, apesar de ter pedido... o senhor pode pedir depois à mesa para verificar e se não estiver para me incluir. Com certeza, Marcos. Obrigado. Doutor Marcos Paulo, vou falar. Senhor presidente, eu espero que essa lei realmente saia do papel, não seja mais uma letra morta, dentre tantas na proteção animal. A gente sabe que nós temos algumas leis, mas infelizmente não são cumpridas. O meu mandato tem lutado muito para que haja políticas públicas de proteção animal aqui no município do Rio de Janeiro e lutando para que muitas leis funcionem. Por exemplo, a lei do Fundo de Proteção Animal, que até o presente momento, há três anos a lei já existe e nenhum centavo a prefeitura multou quem cometeu maus tratos e abandonou animais no município do Rio de Janeiro. Há três anos existe a lei e infelizmente ela ainda não saiu do papel. A gente sabe que se a prefeitura diz que o orçamento está apertado, os recursos viriam de multas aplicadas a pessoas físicas e pessoas jurídicas que abandonassem e cometessem maus tratos aos animais. Então é um exemplo de uma lei morta e eu espero que esta lei que foi aprovada hoje não se torne outra lei para inglês ver e que não é colocada em prática e não melhora a vida dos animais na nossa cidade. Outra questão importante, senhor presidente, eu venho trazer aqui a todos que defendem os animais, que se preocupam com os animais. Morreu nesta semana Werner John Peiner, que foi um entusiasta e um criador da primeira clínica de castração no Brasil. ele era um grande defensor da castração como política pública de controle populacional de animais no nosso país. Ele trabalhava num hospital público veterinário de São Paulo e infelizmente veio a falecer não de covid, mas de causa ainda desconhecida e isso é muito triste porque pessoas como ele é que levantavam a bandeira da castração e a gente sabe que um município sério, um estado sério, um país sério, ele é primais na castração dos seus animais. A gente sabe que tem milhares de animais abandonados no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, então fica aqui a minha lástima e minhas condolências à família do Werner porque a castração é... Sr. Presidente, muito obrigado. Com a palavra, vereador William Coelho. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu queria, presidente, dizer que a situação dos animais na cidade do Rio de Janeiro nunca foi boa e com a vinda da pandemia do Covid-19 piorou bastante e eu quero aqui parabenizar o vereador Luiz Carlos Ramos pelo projeto e, na verdade, eu espero que esse projeto tenha efeito na prática, que realmente, senhores, a prefeitura possa ter políticas públicas, não só essa de doação, a questão da ração, do alimento para o animal, mas também políticas públicas importantes e que tenham um impacto efetivo na sociedade e na vida desses animais. É isso, presidente. Obrigado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação de urgência em primeira discussão, projeto de lei 1804, de 2020, de autoria do vereador Rafael Luiz Freitas, Wellington Dias, Luiz Carlos Ramos Filho, César Maia, Zico, Atila Nunes, Jones Moura, Luciana Novaes, Fernando William, que dispõe sobre medida de proteção econômica a trabalhadores que pagam remuneração provisória e tiveram suas atividades impedidas ou fortemente restringidas durante a pandemia da Covid-19 e da outras providências. Pendente de parecer da comissão de justiça e redação. Vereadores Tiago, Jairinho e João Mendes. Presidente, boa tarde. Qual o projeto? Desculpa. É o PL 1804, do vereador Rafael Luiz Freitas. O terceiro da ordem do dia. O vereador Tiago se encontra? Ele já votou. Projeto número... Tiago não está na sala, parecia favorável, Jairinho. Parecia pela constitucionalidade, presidente. Presidente, vereador João Mendes Jesus, acompanhando o nosso líder, votando pela constitucionalidade, projeto do vereador Rafael Luiz Freitas. Pendente de parecer da comissão de administração e assuntos ligados ao servidor público. Parecia favorável, presidente. Parecia favorável, presidente. Fernando William. Pendente de parecer da comissão de assuntos urbano. Parecia favorável, presidente, vereador Celiano. William Coelho, qual o seu voto? vereador Luiz Carlos Ramos Filho, permitiu parecer, por favor, pela comissão de assuntos urbano. Parecia favorável, senhor presidente. Parecia favorável. Permitiu parecer pela comissão de abastecimento, indústria, comércio e agricultura. Rafael Alcô. Tem o Leandro Willis. Esse é favorável, presidente. Favorável. Leandro favorável. Jair também favorável. Parecia favorável, presidente. Pela comissão de trabalho e emprego. Fernando Willis, Paulo Messina e Carlos Eduardo. Parecia favorável, presidente. Parecia favorável, favorável, presidente. Acompanhando o voto do nosso presidente, Fernando Willis. Permitiu parecer pela comissão de gênero, indústria e bem-estar social. Parecia favorável, presidente. João Ricardo. Parecia favorável, Paulo Quinhedo. Permitiu parecer a comissão de finanças, orçamentos e fiscalização financeira. Parecia favorável, presidente. Parecia favorável, presidente. Sério, não parece. favorável. Pode discutir, não é? Em discussão, projeto. Pode discutir, presidente. Rafael. Lá voltou, da proposta. boa tarde a todos. ato de concessão com o Orla Rio. eles não pagam Tuape, eles não pagam TAP, que é a taxa de publicidade. O que eles pagam à prefeitura é como se fosse algo, um aluguel, entre aspas, a título muito precário, que se chama de remuneração provisória. Eles ficam naquela região que é uma unidade de conservação, tem uma relação com a subsecretária de patrimônio para fazer esse pagamento mensal, dessa remuneração provisória, e o projeto busca fazer, como falei no início, uma analogia aos bares e restaurantes, pegando três meses de pagamento dessa remuneração provisória para colocar como isenção a título de compensação do período em que eles ficaram fechados. Mesmo no período em que os quiosques ficaram fechados, que alguns depois puderam funcionar com o delivery e o takeaway, teve um agravante para o pessoal desses quiosques da reserva, porque naquele trecho não há condomínios, não há edifícios, as pessoas não passam por ali para fazer suas caminhadas. Então, as pessoas não param nos quiosques e não costumam fazer pedidos naqueles quiosques. Então, o delivery e o takeaway, que serviam para alguns outros quiosques da Barra, da Zona Sul, não serviram para os quiosques. Dá uma... Está sem ação, Rafael. Voltou. Voltou. Para finalizar, esse projeto busca dar essa compensação pelo período em que eles ficaram fechados, dando a isenção de três meses do pagamento dessa remuneração provisória para que tenham um alívio. Então, agradeço a todos que se colocaram como coautores e apoiadores, porque é bem importante para a cidade. Continue a discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. em votação, projeto. Obrigado. Presidente, conseguindo o voto do vereador siciliano, sim, por favor, que eu não estou conseguindo votar? Ok. Obrigado. 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 Encerrada a votação, votaram sim, 34 senhores vereadores, não nenhum. O projeto está aprovado e retornará em segunda discussão. Presidente, 35. Obrigado. Em tramitação de urgência em primeira discussão, projeto de lei 1819-2020, autoria do vereador Hinaldo Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos mercados, supermercados e hipermercados atacadistas de fornecer o serviço de entrega em domicílio durante o período que durar o plano de contingência de enfrentamento ao novo coronavírus de Covid-19 e da outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Justiça em Redação. Vereadores, Tiago Carribeiro, doutor Jairinho e João Mendes. Presidente, me dão um minuto para dar o parecer. Está na suspensa sessão por um minuto. Está reaberta a sessão. Com a palavra, vereador doutor Jairinho. Sr. Presidente, nós temos dois assuntos que nós... Eu sei que está na hora do parecer, mas dois assuntos que foram colocados em voga aqui. A gente fala da situação da insalubridade, por exemplo, que foi colocada na outra sessão. E, diante disso, eu venho aqui, por exemplo, pediar isso que acabou de dizer o prefeito César Maia. É determinadamente proibido, né? Aqueles que têm mais de 60 anos não é indicado o seu retorno. As sessões virtuais são altamente produtivas. E aí eu quero ser testemunho aqui de que todas as sessões, até as sessões de comissão individuais, o vereador César Maia, por exemplo, está participando. Então, essa questão da sessão virtual, creio eu, que todo o cuidado que a mesa teve, um vereador caiado, junto com o senhor, presidente, muito diligente, será uma sessão híbrida. Aqueles que estão, desde o começo, inclusive no recesso, trabalhando de forma incansável, eu tenho visto, e dei o exemplo aqui do vereador César Maia, que, inclusive, nas sessões de pela manhã, à tarde, à noite, como parece a todas, que até aquelas de comissões, têm colaborado, e com sua experiência, têm colaborado muito aqui com o nosso trabalho do dia a dia. É nosso ego, aqui o nosso prefeito César Maia. Queria parabenizá-lo, que eu falo isso, queria que o senhor mandasse nossas congratulações ao presidente do Congresso Federal, deputado Rodrigo Maia, pela votação de ontem do Fundeb, importante votação para a cidade do Rio de Janeiro e todas as cidades do Brasil. E a discussão ontem que nós fizemos, o Fernando Willian também teve a oportunidade de conversarmos ontem sobre o Fundeb, o vereador Fernando Willian. Obrigado pelo carinho de sempre, é recíproco. Eu tentei ligar para o vereador Hinaldo, não consegui, para poder discutir sobre o projeto. E como não consegui falar com ele para poder sanar alguns problemas, como trata obrigatoriamente de direito civil, comercial, compete à União pela inconstitucionalidade. Vereador Tiago Carribeiro e vereador João Mendes. Vereador João Mendes, presidente, seguindo orientações do nosso líder e do governo, também daremos pela inconstitucionalidade. Como o vereador Tiago não está participando, nós não temos unanimidade, está dependendo de um terceiro voto. Presidente, eu gostaria, se fosse possível, de pedir o adiamento dessa matéria. Fernando, assim que eu terminar de pegar os pareceres, isso aí eu, quando abri a discussão, eu só conclui os pareceres. É porque o Tiago não está no presente. A justiça já deu pela inconstitucionalidade, Fernando. Então, sem o Tiago, ficou sem... Não, não, o projeto já vai ao arquivo, mas cabe recurso do vereador Hinaldo Silva. Não cabe nenhum adiamento. Passa-se a matéria seguinte. Presidente, pela ausência do titular, não pode uma pessoa dar o parecer ou tem que ser o próprio Tiago? Não, não, não. Fica sem dois votos pela inconstitucionalidade. Se o vereador Roca Ribeiro se manifestar até o final de hoje, da sessão de hoje, se ele não se manifestar, caberá recurso ao vereador Hinaldo Silva, se o desejar. Mas não teria o seu outro vereador, no caso, para desfalecer? Não, não, não. Nesse caso, não vou pegar o parecer, não, porque já tenho maioria ali, já tenho decisão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Leandro Lira. Presidente, sobre o próximo PL que vai vir na pauta, está pendente a resposta da presidência em relação a uma questão de ordem que eu fiz na última quinta-feira sobre o pedido de vista pela Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu estou fazendo isso antes de adentrar no PL, propriamente dito, porque... Eu não lhe respondi, não? Não publiquei no Tiago, não? Não, presidente. Resposta? Só um minutinho. Está suspensa a sessão. Eu vou consultar a Secretaria-Geral da Mesa. Está publicado, presidente. Já publicou no Diário da Câmara. Se quiser, eu posso enviar ao nobre vereador. Eu acho que eu publiquei, por isso que eu estou... Mas eu estou em dúvida. Não, eu tenho certeza. Eu li a resposta. Eu preciso... Posso enviar, Leandro. Você quer te enviar? Presidente, se possível, eu posso... Eu vou consultar, então, o fundamento da resposta da questão de ordem. Presidente... Você quer que eu lhe envie? Quer que eu lhe envie, Leandro? Pode fazer essa gentileza. Vai precisar ser uma suspensa, presidente? Eu queria aproveitar, então, presidente, até por conta da fala do doutor Jairinho, eu, na semana passada, passei uma carta que seria dirigida à Câmara dos Deputados, e foi dirigida à Câmara dos Deputados, em apoio da nossa Câmara ao Fundeb. E essa carta foi recebida lá no Congresso Nacional e a gente agora vai renovar. A mesma carta nós vamos enviar ao Senado Federal. Eu vou publicar daqui a pouquinho no grupo de vereadores a carta para que os vereadores, com o nome dos vereadores que já assinaram, para que algum outro vereador que queira assinar, a gente acrescenta os nomes para enviar para o Senado. Eu vou publicar agora aqui no grupo de vereadores. Muito obrigado. Presidente, Rafael, quando couber, comunicação de liderança. Os mais importantes... Estou aguardando a segunda... Estou feliz. Consegui a diretora me passar a resposta da questão de ordem. Agora aqui, por onde é que eu vejo... Enquanto o senhor espera, se me permite, hoje eu fui informado por uma funcionária que esteve na Câmara que o ar-condicionado do gabinete estava ligado. Eu tenho dúvida se isso foi dito em algum momento. foi feita a limpeza do ar-condicionado dos gabinetes, enfim? Foi, Fernando. Foi comentado no nosso último encontro. Foi feita a limpeza. Muito obrigado. todos os meios mais importantes de presunção da doença exatamente o ar-condicionado. É verdade. O senhor presidente ficou, eu coloquei naquele dia, de que as janelas dos corredores do primeiro ou nono andar são vedadas. e pelo que eu saiba até o momento não foram abertas essas janelas. E isso é um problema gravíssimo que pode atingir a todos. E, portanto... Presidente, só para informar que eu identifiquei aqui no diário da Câmara Municipal a resposta da presidência a questão de ordem. Por isso, na verdade, tem que ser feito... Você está satisfeito com a resposta? Eu estou satisfeito com a resposta. Entendi o posicionamento da presidência. Portanto, senhor presidente, é o debate que vai ser feito, porque não foi finalizado, por uma série de situações. Então, nós queremos que haja uma nova reunião para debater, porque tem problemas graves. E esse processo que eu estou colocando é grave, que é a relação às janelas que vão do primeiro ao nono andar são vedadas. E isso, na verdade, é risco para todos os que estão convivendo ali dentro. Presidente, eu queria fazer o vereador Jairinho, depois você mandasse para mim por escrito, Jairinho, o porquê da inconstitucionalidade para me poder entender, para me entrar com recurso ou não. bem, está reaberto a sessão. Presidente, comunicação de liderança quando couber, por favor, Rafael. Deixa eu só... Em tramitação de urgência em primeira discussão, projeto de lei 1821-2020, de autoria do vereador Tarcino Rota, doutor Marcos Paulo, Jones Moura, Jorge Felipe, César Maia, Tereza Berger, Luciana Novaes, Marcelo Ciciano, Rafael Lúcio Reitas, William Coelho, Inácio Silva, Rosa Moussé, Paulo, você está topando essas coisas? Carlos William, Carlos Caiado, Paulo Messina, Renato Cinco, Babá, Reimon, professor Célio Luparelli, que dispõe sobre políticas emergenciais para o setor da cultura do município do Rio de Janeiro durante a pandemia de Covid-19 e da outras providências. A matéria está em discussão para comunicação de liderança e o vereador Rafael Luiz Freitas. Obrigado, presidente. São dois assuntos rápidos. O primeiro, em relação ao PDL que nós aprovamos na sessão passada, que é o PDL 249, que hoje a Câmara promulgou, está publicado no Diário da Câmara, ele se tornou agora o Decreto Legislativo 1435. E, aproveitando essa promulgação, já conversamos com tantos membros das comissões de orçamento que tem eu, a Rosa e o Célio, assim como as de cultura com o Reimon, Tarcísio e a Rosa, estou colocando no grupo um requerimento de informação, algum documento para ser encaminhado à Secretaria de Fazenda, agora solicitando e cobrando as informações do repasse de todo o valor da renúncia do ISS que foi feita no ano passado para os programas em execução nesse ano de 2020. Então, queria atenção a esse assunto. E o segundo assunto é uma preocupação também de um tipo de atividade que ficou meio que no limbo naquelas fases de reabertura, que são os food parks. na Tijuca, especialmente, você pega ali, por exemplo, no estacionamento do Oeste, do supermercado, você tem food parks, que são alguns trailers, alguns trucks que tem, você tem como se fosse uma grande praça de alimentação e as pessoas ali fazendo como se fosse um grande restaurante ao ar livre. E esses food parks, a princípio, seriam considerados como eventos. um grupo de pessoas que organizam esses food parks fez um requerimento formal à Prefeitura do Rio através daquele formulário de solicitação de mudança de fase, pedindo a antecipação para a fase 5, que é agora início de agosto, em virtude da analogia que se tem também com restaurantes, com bares, inclusive até lembrando aqui que, por exemplo, as escolas terão seus refeitórios abertos, as escolas municipais, que não sei se vai mudar, mas as escolas particulares que talvez pudessem voltar em agosto vão ter que abrir suas cantinas porque os alunos têm que comer. Então, mas o principal é porque ali é um restaurante ao céu aberto e eles estão fazendo essa solicitação, então eu queria deixar registrado esse pedido do pessoal dos food parks para que sejam considerados como restaurantes ou bares e possam voltar a funcionar na fase 5 e não na fase 6. É isso. em discussão, projeto. Para discutir, vereador Tarcísio Mota. Obrigado, presidente. Se o vereador Leandro Lira quiser falar antes, não há problema. O meu questionamento é mais sobre as emendas. sobre as emendas que foram apresentadas. Se você está com a palavra, depois eu cedo a palavra ao vereador Leandro Lira. Eu estou com... Vou tentar aqui, minha internet está bem estável hoje, mas eu vou tentar fazer a fala aqui, inclusive tratando também da questão das emendas. Mas antes eu queria apenas dizer aos nobres vereadores um pouco explicar o que é o projeto. Ele é um projeto que está olhando para o setor da cultura, preocupado com a questão da dimensão dos impactos da pandemia sobre a cultura carioca. E aí ele trabalha com a perspectiva de que a gente deveria, neste momento da pandemia, enquanto municipalidade, enquanto gestão, enquanto política pública, manter os projetos já aprovados, culturais, fazendo apenas a readequação do seu cronograma de apresentação, quando, na verdade, isso não for impossibilitado pela pandemia, mas manter o pagamento dos projetos já aprovados, numa relação direta, inclusive com o PDL que nós aprovamos e que o Rafael acabou de fazer referência, portanto, inclusive, usando esses recursos, sobretudo esses recursos da Lei de Incentivo à Cultura do PS, portanto, que a Prefeitura mantém os projetos que já foram aprovados, o pagamento deles, e trabalhe uma negocia da readequação da apresentação deles, o que é absolutamente, do ponto de vista da questão da realização de editais, novos editais, em relação à questão de editais, inclusive, que possam prever apresentações online em tempos de pandemia, o que também está previsto, do ponto de vista do financiamento, pela questão da Lei Aldir Blanc, ou seja, e aí nós vamos chegar daqui a pouco na emenda que eu vou falar sobre isso, ou seja, a fonte de financiamento para esses editais novos, ele está previsto na perspectiva daquilo que virá pela legislação da Lei Aldir Blanc, conquista dos movimentos sociais, mas de recursos vindos do governo federal. Um terceiro elemento trabalha com a questão dos contratos. Se a gente começa a pensar na questão da retomada, e mesmo quando ela vier, a nossa opinião não é agora, é preciso, inclusive, que os contratos de gestão e contratos de trabalho nos próprios equipamentos culturais do município sejam mantidos, reduzidos no máximo que puderem, mas especialmente na questão da mão de obra, porque se no momento do retorno você não tiver a mão de obra, tiver tudo desestruturado, esse retorno não vai acontecer. E além do fato de que reduzir contratos que gerem desemprego é muito ruim durante a pandemia, agrava a situação econômica, agrava a quantidade de pessoas que, na verdade, estão sob efeito dessa situação, inclusive a prorrogação dos contratos com relação a essa situação. E o quarto elemento, que aí é objeto de uma questão de uma emenda que suprime, está lá no artigo 5º, é a questão do estabelecimento de renda básica para os trabalhadores da cultura. Bom, nós consideramos um direito e um direito do trabalhador ter renda nesse momento e um dever, uma política pública importante para a questão da pandemia, a questão da renda básica de uma renda mínima. Já aprovamos, inclusive, um PLA de renda básica aqui. Nós, portanto, lutamos disso para todos os trabalhadores, para todos aqueles que precisam. E os trabalhadores da cultura, como tem sendo aqueles que pararam por primeiro as suas atividades e serão os últimos a retornar, precisam, inclusive, dessa perspectiva. Nós temos muitos artistas e trabalhadores da cultura passando fome e muitas vezes com dificuldade de acessar o auxílio emergencial federal por conta de uma série de questões, inclusive, da burocracia e da especificidade desses trabalhadores. Contudo, a regulamentação da Lei Aldir Blanc está apontando para uma discussão em que os municípios, as prefeituras, ficarão responsáveis pela manutenção dos editais, projetos, prêmios e os governos estaduais ficarão responsáveis pela questão da renda. Isso faz com que, hoje, a gente entenda no sentido, continuamos defendendo de que a prefeitura deveria atuar de forma complementar aquilo que não for atendido pela Lei Aldir Blanc e nos recursos da Lei Aldir Blanc. Nesse ponto de vista, a gente mantém a perspectiva e acho que, inclusive, a gente poderia, estava conversando agora por zap com o nobre vereador Jairinho, líder do governo, talvez até de chegar a uma redação muito semelhante a essa que está se propondo agora para o projeto visual do meu companheiro Reimon. Mas a gente queria manter essa perspectiva da renda, entendendo, reconhecendo que isso é a tarefa primordial e prioritária dos governos estaduais, mas que o município pode trabalhar como complementação para aqueles que não tiverem renda ou mesmo dos valores dessa renda. Portanto, a respeito desta emenda, que é a emenda número um, que eu gostaria que pudesse ser votada isoladamente das outras duas, a gente gostaria de manter o debate do texto original até para poder pensar melhor no texto já com a regulamentação da Aldir Blanc que deve acontecer na semana que vem para a segunda votação. e eu gostaria de ver que ela fosse votada isoladamente até para permitir, porque em relação às outras duas emendas, nós temos acordo. De fato, a emenda número dois que suprime o artigo sexto, ela corrige um erro que nós cometemos no projeto, eu quero aqui reconhecer. De fato, essa discussão da suspensão de tributos deveria ter acontecido, mas ela não cabe num projeto como esse. E aí eu acho que nesse ponto de vista nós, eu queria inclusive por isso votar separado, queria até poder votar favoravelmente a essa emenda. E do ponto de vista da emenda três, que é a emenda do Fundo Especial de Combate ao Covid, embora a gente entenda que o fundo do Covid deveria pensar as ações de saúde e de assistência, eu também, nós não vamos fazer disso uma questão, também votarei favorável à retirada do fundo Covid como fonte de financiamento para as ações previstas nesse PL. Neste ponto das fontes de financiamento, eu estou encerrando já com a fala das emendas, presidente, só um minuto para explicar isso, em conversa com o secretário de Cultura, Adolf Konder, ele sugeriu que a gente indicasse neste artigo que está sendo modificado pela emenda três, a lei Aldir Blanc como fonte de recursos para todos os projetos. E acho que a gente pode fazer isso na segunda votação. A gente faz uma redação conforme, inclusive, ontem eu falava sobre isso, ou seja, as despesas decorrentes dessas ações correm por conta de dotações assinamentárias próprias ou das transferências oriundas da lei Aldir Blanc. E aí a gente estabelece essa emenda para a segunda votação. Eu queria, portanto, já nessa defesa, tomara que as polêmicas não sejam grandes, eu não preciso falar de novo para a gente andar com a sessão, mas dizer que, pedir, solicitar que a emenda número um seja votada separadamente porque a gente queria poder votar contrário à emenda e verificar, aferir aqui o desejo da maioria dos senhores vereadores, mas com relação às emendas dois e três, a gente está apontando o encaminhamento favorável a elas e por isso eu gostaria de votar assim, a emenda um e a emenda dois e três em bloco para que a gente possa votar favorável e vamos à aprovação desse projeto que, sem sobra de dúvida, será uma vitória para todos os vereadores que são autores e para todos aqueles que serão favoráveis e para a Câmara dos Vereadores como um todo, eu espero. Muito obrigado, senhor presidente. A emenda um trata de quê, Tarcísio? A emenda um, desculpa. A emenda um trata da questão da renda, que é essa questão que eu acho que para a segunda votação a gente pode até pensar numa redação melhor, mas eu queria hoje manter essa redação, mas eu queria só que ela votasse e fosse votada separadamente. Ok, emenda três. Ok, emenda três. Qual é a emenda três? É a que retira o fundo. É, a que retira o fundo. Ok com ela. Beleza, beleza. Ok com ela. Leandro Lira, qual a palavra? Presidente, eu venho aqui basicamente para reiterar o posicionamento da última quinta-feira. O meu entendimento sobre esse projeto é, bom, depois das emendas uma parte do projeto vai, deixa de existir, por exemplo, a questão da isenção setorial, ela sai do PL, a questão da renda que estava sendo discutida agora, mas lendo o projeto de lei, a impressão muito direta que me passa é que todas as matérias referentes aos primeiros artigos, no caso, que seriam os que estariam preservados, elas já podem ser feitas em âmbito administrativo. Ela já tem, já a previsão legal, na verdade, a lei federal, a lei Aldir Blanc, sancionada pelo presidente da república, ela já confere a autonomia para a preservação dos editais, já confere os recursos que foi justamente o projeto apresentado pelo Poder Executivo abrindo o crédito suplementar que viabilizou a chegada desse recurso no município. A partir daí, a Secretaria de Cultura já dispõe das competências administrativas para poder fazer justamente a preservação de editais que estejam em andamento, justamente ancorando esse tipo de extensão na excepcionalidade do momento. O melhor interesse da administração justifica-se isso a partir da condição de excepcionalidade das prerrogativas que a administração pública possui. E eu estou fazendo e frisando esse ponto desde o início porque nessa discussão da cultura, como eu falei na última sessão, a cultura, os profissionais do meio estão sendo afetados pela crise, assim como todos os demais setores da economia do país. A cultura passa por dificuldade, o comércio passa por dificuldade, os setores de serviços passam por dificuldade, os informais passam por dificuldade e justamente a minha oposição em relação a esse PL é primeiro que, como eu falei, as disposições do PL já estão abarcadas em âmbito administrativo, a Secretaria de Cultura já pode levar isso adiante. O que o PL faz é engessar esse processo? A segunda questão é que quem hoje defende justamente essas medidas para a cultura foi quem lá atrás justamente agravou sobremaneira a crise pela qual o país passa. Graças a Deus a gente vê já o país se recuperando, mas os efeitos de quem desde o início mandou parar o país todo quando o Brasil não tinha um óbito sequer estão sendo sentidos e vão ser sentidos ainda durante muito tempo no país. a gente pegou por exemplo uma reforma que foi feita uma reforma previdenciária que foi pelo ralo justamente por conta de um discurso alarmista que foi feito e como eu falei desde antes nós termos um único óbito no país queriam parar um continente inteiro que é o Brasil comprometendo milhões de empregos milhões de trabalhadores a renda de milhares de famílias para depois quererem se desfazer da paternidade da crise e tentar se mostrar como salvador negando inclusive o mérito de quem tem porque como eu falei quando é por exemplo para reconhecer que foi o presidente da república quem sancionou eu vou inclusive ler aqui uma notícia que saiu nessa última segunda-feira uma notícia que trata de forma a apoiar o setor audiovisual uma linha de crédito do fundo setorial do audiovisual lançado pelo secretário de cultura Mário Frias no valor de 400 milhões de reais esse é o mesmo secretário de cultura do governo federal que estava sendo menosprezado em falas de vereadores do pessoal por conta da experiência que ele tem no setor absolutamente inaceitável esse tipo de fala mas é justamente quem bate nos méritos que o governo federal por exemplo tem em relação a essa medida que agora tenta por meio de um projeto de lei como eu já falei de maneira prática essas autorizações elas já existem em âmbito administrativo na prefeitura do Rio de Janeiro em matéria de recursos advindos da lei Aldir Blanc o projeto que abre o crédito suplementar para viabilizar os auxílios e as transferências foi enviado pelo poder executivo pelo prefeito Marcelo Crivella e aí justamente eu faço aqui a minha oposição ao projeto de lei de maneira muito aberta de maneira muito transparente porque para mim esse projeto de lei ele é único exclusivamente para fazer com que quem foi responsável lá atrás pelo agravamento da crise não só no setor de cultura mas no país como um todo tente preservar agora que está vendo os efeitos que eram apontados desde lá de trás porque lá atrás quando se falava que as pessoas não têm dispensa cheia o brasileiro vai ter dificuldade para se manter vocês estão parando um país inteiro estados sendo paralisados que não tiveram um único caso estão mandando fechar a rodovia para bagunçar toda a logística do país estão acusando os outros de não se importarem com a saúde da população quando se você paralisa o país como um todo por exemplo você teve 50 mil diagnósticos de câncer que não foram feitos e eu fiquei aqui pacientemente defendendo justamente escutando todo tipo de acusação e daí quando chega nesse momento é daí que vem a minha resignação quando eu vejo uma sessão ser formada para se aprovar um projeto que busca justamente avocar para si um mérito para algumas bancadas e alguns posicionamentos que não são exclusivos então não são sequer deles mas que justamente na hora de atacar de difamar de injuriar por exemplo secretários de cultura que está buscando viabilizar e justamente preservar o setor são os primeiros a atacar as pedras então daí presidente é que eu venho de novo deixar registrada aqui a minha a minha a minha negativa em relação a esse projeto de lei como eu disse o setor de cultura passa por dificuldade passa por dificuldade a lei Aldir Ban que foi sancionada pelo presidente da república trazendo 3 bilhões para o setor foi a linha de crédito que foi lançada agora na segunda-feira pelo secretário de cultura Mário Frias foi colocada justamente para auxiliar o setor mas justamente essas pessoas agora aqui vão fazer que estão assim como fizeram desde sempre de atacar reiteradamente e de negar o mérito de quem de fato tem e fazem isso de maneira política eu entendo eu entendo perfeitamente o raciocínio cultura para a bancada de esquerda é justamente a cultura militante cultura vermelha faz campanha para eles eu entendo perfeitamente o raciocínio mas fazendo juiz aqui a defesa que eu fiz desde o início apontando para as dificuldades que o setor passaria eu tenho que literar o meu posicionamento contrário e dizer novamente que esse projeto já passou cinco minutos do tempo expedido senhor presidente a vossa excelência não é sensor de palavra não mas o senhor já está falando cinco minutos depois do tempo expedido eu vou concluir agora presidente a última frase justamente já está abarcada em âmbito administrativo SPL daí a minha contrariedade porque eu não vou participar desse jogo de cena muito obrigado obrigado continuem em discussão o projeto eu quero discutir seu presidente vou discutir presidente Fernando Willi o Fernando Willi pediu e o vereador Leonel Brizol eu tinha pedido também presidente você pediu até para encaminhar a votação eu vou dar a palavra a vossa excelência para discutir vamos tratar dessa questão já está escrito primeiro eu considero bastante válida a iniciativa da bancada do PSOL levando em conta os argumentos até que foram apresentados pelo próprio opositor de que concorda que a cultura é um dos setores que mais sofreu com a pandemia que continua sofrendo porque normalmente as manifestações culturais aglomeram pessoas e são aquelas que devem ficar por último no no fim do isolamento então ainda é momento de nós adotarmos providências no sentido de dar proteção aos trabalhadores da cultura da forma que for possível eu pessoalmente não sou dos que deixam de reconhecer aquilo que os meus adversários políticos eventualmente fazem de positivo e de bom ainda que o projeto que levou a lei ao dia Blanc tenha sido iniciativa do Congresso Nacional de uma deputada federal do Partido dos Trabalhadores da Elidita da Silva tenha sido relatado por uma deputada do PCdoB Jandira Feghali ele sem dúvida foi sancionado pelo presidente da república isso precisa ser reconhecido ele poderia ter vetado eu tenho eu conheço o Márcio Frias esse ator que é o secretário atual de cultura enfim tem as minhas divergências em relação a ele mas na medida que ele toma a iniciativa de liberar 400 milhões para o setor de audiovisual também tem o meu aplauso o meu reconhecimento e assim hoje fiz referência a questão do Fundeb espero que o presidente sancione e ao sancionar também terá o meu reconhecimento enfim mas uma coisa que o nobre vereador Leandro Vira cita sempre é que o que ele chama de esquerda no que me tange é sempre um orgulho muito grande ter essa referência que nós criamos todas as dificuldades para que o país chegasse a essa situação e agora tenta se compensar tenta se fazer um discurso que minimize aquilo que nós mesmo criamos com alarme etc e tal peço desculpas ao vereador mas quero que assim lhe dizer muito francamente e até respeitosamente que na minha opinião se nós chegamos a situação que chegamos foi porque esse país continental não teve uma liderança continental uma liderança da dimensão continental o que ele merecesse por parte do presidente da república que ao invés de dialogar com os governadores dialogar com os prefeitos principalmente de capitais articulasse uma política nacional que ao mesmo tempo tivesse proteção à vida das pessoas a uma vida que fosse desnecessário dizer que somos o segundo país com quantidade de mortos aliás um dos poucos países que mantém o platô de contaminação aliás crescendo inclusive ontem tivemos o recorde de pessoas contaminadas contabilizadas mantivemos em patamares bastante elevados acima de mil a média de mortos diária isso é uma raridade isso é uma demonstração de que a gente errou errou em tudo no controle da pandemia o que é normal em situações como essa são as medidas que nós aliás na Câmara de Vereadores discutimos e tentamos aprovar desde o início seria o isolamento completo total principalmente das áreas que estavam sendo afetadas mais intensamente afetadas naquele momento isso permitiria o controle o acesso e assim que a curva atingisse o patamar ela cairia quase que imediatamente como aconteceu com quase todos os países do mundo e nós estamos lamentavelmente mantendo a nossa curva agora estendendo inclusive o nível de contaminação para aquelas áreas que inicialmente não haviam tido contaminação muito elevada isso por falta de articulação eu me lembro inclusive que o ministro que ficou apenas um mês Nelson Tait a intenção dele sendo ele um militante bolsonarista alguém que inclusive auxiliou na elaboração das propostas do governo na área de saúde ele ficou um mês exatamente porque ele entendia que não podia estar tentando elaborar uma política nacional levando em contas aspectos regionais mantendo isolamento onde o isolamento fosse necessário de forma radical obviamente recusando-se colocar a sua assinatura numa manifestação que o presidente insistia de que um determinado medicamento era um medicamento curativo quando a gente sabe que até que poderia ser utilizado no protocolo como enfim então tentar nesse momento usar uma narrativa que responsabilize a oposição ou a esquerda como se costuma dizer ao presidente pela situação que nós chegamos é absolutamente incorreto se chegamos a essa situação e aliás se nos mantemos nessa situação certamente já daqui a poucos dias ultrapassando 100 mil mortos isso foi por conta outra coisa que se fala é dizer que isso foi um problema o Supremo decidiu que os governadores e prefeitos tenham autonomia só ler a Constituição não precisa ser muito inteligente nem muito pespicaz ou muito disposto a ler o que é necessário ser lido que é questão de lá a autonomia dos entes federativos em relação a medidas como essa o que poderia o que deveria e acabou não acontecendo é que o presidente da república como o articulador da nação exercesse o seu papel de articulador e ao invés de ficar dizendo que era uma gripezinha enfim que não era coveiro enfim minimizando a importância dessa pandemia ele fosse um articulador e isso ele errou quando ele sanciona a lei da cultura ele está enfim praticando o ato correto quando enfim certamente apoia a iniciativa do secretário de cultura está praticando o ato correto quando espero que já concluindo última frase quando espero que sancione provavelmente sancionará a lei do Fundeb ótimo nós do PDT temos essa característica nós somos muito contundentemente críticos daquilo que não atende as necessidades fundamentais da população como um todo especialmente de quem trabalha e constrói o país nós somos prontos a reconhecer tudo aquilo que é feito de forma positiva em favor da população e da sociedade como um todo obrigado Leonel Brizola com a palavra senhor presidente queria tocar na questão da cultura porque não se trata aqui de esquerda direita trabalhismo socialismo comunismo extrema direita se trata na questão da questão cultural a cidade do Rio de Janeiro tem uma vocação enorme na questão da cultura a cultura foi diretamente afetada porque ela precisa do público diante da pandemia isolamento social isso ficou inviável inúmeros artistas músicos compositores artesãos que vivem diariamente do seu trabalho precisam desse projeto eu quero parabenizar o vereador Tarcísio Bota pela excelente iniciativa acho que esse é um projeto que a gente deveria já ter aprovado lá atrás pela tamanha importância a geração de renda emprego distribuição de renda na cidade do Rio de Janeiro é preciso ter esse cuidado enorme com essa classe porque um país um país sem cultura é um país que não tem e não reconhece sua própria história e está condenado está condenado a repetir seus mesmos erros e seus mesmos equívocos equívocos esse que o vereador apoiador do Bolsonaro toda hora traz aqui na Câmara de Vereadores parece que ele tem um trauma com o campo progressista com a esquerda todo projeto que vem aqui seja do PT seja do PDT seja do PSOL ele vem com as suas garras feroz e seus dentes feroz mas na verdade quando é para o povo quando vem e trata-se da classe trabalhadora ele age como um leão agora como é com o setor financeiro com o setor bancário ele um gatinho mansinho 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 agora o que não pode é faltar com a verdade o que não pode é trocar as situações uma semântica golpista inclusive de números então se nós formos olhar os números e analisarmos a situação que nós estamos agora de quem é responsabilidade três horas da tarde inclusive eu fiz um apontamento do Tribunal de Contas da União mostrando claramente que o governo federal não investe na pandemia se omitiu da pandemia o Fernando Willi colocou muito bem desde março o presidente Bolsonaro e que não tem muita diferença do Fernando Henrique talvez ali um democrata um genocídio democrático agora um genocídio barba de fato vem obstaculizando as verbas para os municípios e para os estados nem 30% do repasse não entregou todos os respiradores temos no Ministério da Saúde um general de logística que sequer entregou 15% dos testes no Brasil inteiro e agora nomeou a filhinha no Rio Saúde do prefeito Marcelo Crivella ou seja essa turma se comporta como o verdadeiro pudor do Bolsonaro o que o Bolsonaro faz em Brasília se repete aqui mas se repete o que está lá no partido republicano americano aliás é o mesmo nome então parece que é uma linha nesse sentido então só para lembrar em números o Bolsonaro quebrou o país só no ano passado nós tínhamos um déficit de mais de 100 bilhões em déficit este ano vamos para 917 bilhões de déficit esse é o resultado desse governo desastroso do Bolsonaro que aliás sempre disse que não veio para construir ele veio para destruir para depois tentar pavimentar seu caminho autoritário de extrema direita a fascista de fato basta ver a taxa de investimento senhoras e senhores vereadores no Brasil este ano só qual é? zero taxa de investimento zero isso quer dizer o que? não tem construção de escola de infraestrutura de hospital nada de nada de nada então a a a me choca muito porque sempre quer arrumar um culpado que a esquerda que quebrou a situação está nessa por conta da esquerda dos governos passados olha que nem o Crivella quatro anos de administração fica botando a culpa no Eduardo Paes o que você fez nesses quatro anos Crivella? qual é o projeto de governo do Crivella? nenhum pela primeira vez vamos ter um prefeito que sequer tem projeto ficou lidando ali com o dia a dia a a a a bafa aqui a 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 paga esse incêndio aqui então o pior ano do governo Dilma com todas as suas contradições de déficit foi de 36 bilhões o pior ano do PT foi 36 bilhões de déficit quer dizer muito de 117 bilhões que o Bolsonaro agora julgou nos cofres públicos isso tem um impacto direto na cidade do Rio de Janeiro e principalmente ficou comprovado pelo TCU e aí eu quero até pedir perdão a Tânia que eu interrompi ela no discurso no pouco tempo que ela tinha Tânia mas é que era um apontamento do Tribunal de Contas da União demonstrando claramente que o Rio de Janeiro não está recebendo verba é o segundo que menos recebe verba de todas as unidades da federação isso está comprovado pelo relatório do TCU então olha eu quero ter me alongado sobre essa questão mas é que nós não podemos mais ficar calados escutando falsas apontamentos querendo ludibriar a população uma matéria uma matéria importantíssima como essa sobre a cultura a renda das pessoas a dignidade do trabalho das pessoas então eu quero aqui parabenizar mais uma vez o vereador Tarcísio e pedir a aprovação de todos os vereadores que tem certeza que a maioria lida com a cultura da cidade seja nos seus bairros nas suas ruas seja inclusive para dentro da prefeitura que poderia inclusive estabelecer um aporte maior nessa questão cultural então já temos caminhos com a lei federal estabelecida pelo congresso e agora pode ser carimbada exatamente carimbada materializada na lei concluindo seu presidente com esse projeto do vereador Tarcísio Mota muito obrigado doutor Jairinho com a palavra senhor presidente senhoras e senhores vereadores antes de entrar no projeto do vereador Tarcísio e fazendo comparação com o projeto do vereador Reimão o vereador Reimão contra a segunda discussão por isso que nós quisemos contribuir com as emendas porque já era um projeto da votação em definitivo também está em primeira discussão Jairinho é mas sim naquele momento a gente queria para poder ter uma votação em definitivo e o projeto do vereador Tarcísio eu espero que consiga conversar com ele e a gente vai conseguir também adequar o projeto enfim deixa eu colocar aqui o que tentar fazer um apanhado aqui do que foi dito eu tenho muito respeito muito respeito com todos os posicionamentos dos vereadores da Câmara porque eu acho que aqui é a convergência de todas as divergências que nós temos aí por esse Rio de Janeiro todo aí enfim e aí converge aqui no plenário da Câmara através dos seus representantes legítimos cada um tem um pedacinho das opiniões e todas elas são respeitadas e respeito todas elas eu sou radicalmente contra eu já falei isso a política é do Estado Mínimo nesse momento que o Brasil que o Brasil se encontra porque o Estado Mínimo a balança comercial Janinho quer dar uma parte aqui pra gente? enfim a parte dupla é você e Rosa né? eu sou radical radicalmente contra isso por quê? porque na verdade nós pegamos um avião que estava subindo e aí podia fazer juiz a um Estado Mínimo a privatizações enfim mas no momento que o avião estava decolando esse avião sofreu uma turbulência né? e aí quando o avião sobe a turbulência a gente percebe um Estado grande acolhedor que cuide das pessoas que imprima dinheiro né? assim é uma contradição aqui o vereador Brizola apontou olha só o TCU diz que o Rio de Janeiro é o segundo ente da federação que menos recebe recursos deveria estar recebendo mais o prefeito Crivella é um homem cordato ele quer que as coisas saiam da melhor maneira possível ele quer que a aproximação com o presidente da república quis a aproximação com com o governador Witzel porque a gente quer o melhor pro Rio de Janeiro quando eu vejo o projeto do vereador Tarcísio aplaudo a iniciativa do do presidente Bolsonaro na sanção da lei Aldir Blanc porque sei que é importante para a cultura de todo o Brasil e aplaudo a iniciativa do vereador Tarcísio em querer trazer para o município visibilidade e atenção e foco para esse setor que precisa ser visto que foi atacado não pelo de forma voluntária mas involuntária diante do momento tão difícil que nós passamos então na verdade as minhas emendas a qual coloquei inclusive ele concorda com algumas delas é no sentido de dar luz ao projeto dele poder com que eu possa de alguma maneira estar ajudando a tramitar e ele expor suas ideias e ao mesmo tempo não deixo de concordar em parte com o vereador Leandro quando na verdade dou a minha a minha parabenizo o presidente Bolsonaro pela sanção da lei e quero dizer e aí vou dar o exemplo quando eu falei por que eu estou falando isso eu estava prestando atenção quando nós votamos a lei dos animais aqueles que determina a colocação de ração para os animais eu vi a fala do vereador Marcos Paulo por exemplo dizendo que o governo Crivella tenha vergonha na cara não sei o que assim eu tento sempre ter um diálogo muito bem equilibrado porque eu acho que é que quanto assim nós estamos aqui para poder gerar resultados né eu quero que o que o vereador Tarsírio o vereador Raimond faça o melhor porque eles tem essa bandeira da cultura participam efetivamente da comissão e são vereadores ativos mas quando o vereador Leandro Lira diz o seguinte enfim e agora vão sapatear de alguma forma por exemplo quando nós conseguimos a vitória de aprovar um projeto como aprovamos dos animais enfim a retórica começa a exacerbar eu quero dizer com isso é que nós possamos apoiar uns aos outros dentro das suas divergências convergindo para aquilo que é o melhor para a população é por isso que eu conversei com o vereador Raimond a gente conseguiu conciliar aqui duas emendas as quais o seu projeto vai ser passado vai ser aprovado com louvor com êxito espero com as três emendas que eu apresentei do projeto do vereador Tarcísio que a gente possa aprovar as três emendas e possa aprovar o projeto dele e em segunda discussão a gente possa também contribuir para que ele também atinja o seu objetivo maior que é a aprovação do projeto e atingir as pessoas da melhor forma possível obrigado senhor presidente continue em discussão presidente quero dar uma parte ao vereador Messina para discutir presidente vereador Messina quero ver o vereador Messina para discutir o vereador Inácio senhor presidente os seus vereadores o vereador Messina está em reunião agora com a Rosa Fernandes a gente está vendo a sessão junto aqui presidente Messina quer uma parte eu te dou Messina Messina tira tira a venda a máscara está no olho irmão eu não posso a Rosa é grupo de risco é grupo de risco Messina você quer uma parte eu te dou Messina não amigo eu já me senti contemplado na fala que a gente já que eu tinha um pouquinho mais de tempo eu queria parabenizar o vereador Fernando Willian enfim é que tenta vai na linha do que eu tento também aqui é defender aquilo que ele é radicalmente contra ele é capaz aqui de de falar alto o microfone mas quando é para convergir ele consegue é ser a bandeira que o que o povo do Rio de Janeiro precisa né então Fernando obrigado aí pela pela sempre pelas suas palavras e eu quero dizer também que sempre que que é o resultado em prol da população você está do lado de quem de quem é aquele que é o beneficiário que tem que ser o povo do Rio de Janeiro obrigado presidente obrigado um abraço sou eu presidente agora o presidente sumiu virou anarquia pai Reinaldo então Reinaldo a palavra a vossa excelência muito boa tarde presidente boa tarde mais uma vez aos vereadores quero parabenizar o vereador Tassiso Mota que está sempre preocupado aí com aqueles que mais precisam né independente de erros ou de acertos de quem governou de quem não governou o momento nosso agora é tentar amenizar o sofrimento daqueles que mais precisam como por exemplo ainda há pouco os animais agora o pessoal da cultura de uma forma ou de outra precisa é verdade sem público eles não conseguem vender não conseguem bilheteria e nessa hora independente de ir de lado a gente tem que se unir para amenizar um pouco do sofrimento das pessoas e eu fui também coautor pedi a coautoria a ele porque a gente tem que estar do lado agora de quem precisa independente de lado a gente vê sempre parabenizei Fernando Ilha que mesmo sendo oposição quando é para beneficiar o município ou alguma coisa e ele vê que é o melhor para a cidade ele está sempre votando a favor porque entende não é oposição por oposição é oposição com coerência sabendo o que é melhor para o Rio graças a Deus o prefeito Marcelo Crivella aqui no Rio de Janeiro hoje nessa onda da pandemia ele está em cima dela porque tem sido o melhor prefeito nessa gestão na saúde só não teve mais morte no Rio de Janeiro porque todos nós sabemos que ele antecipou isso comprou os equipamentos e através desse bom trabalho no município do Rio de Janeiro sem comprar nada superfaturado sem barganhar nada pensando em si mas pelo contrário comprando os equipamentos a preço justo escalando e também tendo oportunidade de dividir até com as cidades com os municípios vizinhos de tantos aparelhos que ele comprou de uma forma justa diferente de alguns outros que a gente está vendo aí pelo Brasil afora presos então quero mais uma vez parabenizar o Taciso porque a gente está pensando no todo em quem precisa independente de lado agora a gente vê aí minha pouco de tristeza aqui com nosso líder do governo doutor Jairinho que nem pensou em pedir adiamento da minha matéria nem pensou em emendar em segunda e já foi logo uma parte meu lindo deixa eu te falar o presidente me falou que eu não poderia mais pedir adiamento da matéria mas antes você poderia ter dado antes de dar o teu parecer ao contrário né e o João que ela pagaria de pirata vai ser aí eu tenho que defender o Jairinho é verdade eu falei isso na outra na outra você tem que ligar meu lindo mas tá bom eu sou um cara compreensivo só manifestando a nossa tristeza que a gente vê aí você o empenho em tentar emendar como a do Reimão emendar agora como a do professor Taciso poderia ter feito mas não deu tudo bem a gente vai em frente a gente esquece do que passou e segue em frente outros projetos virão tenho certeza que isso vai passar vai dar uma parte o Inaldo pois não meu lindo você sabe como eu sei que você é inteligente é que eu como o parecer não foi por unanimidade cabe recurso e eu tentei falar contigo quando aquele minuto que eu pedi pra poder dar o parecer porque inclusive conversei com o vereador Rafael e nós tínhamos uma emenda pra lhe oferecer só que eu não consegui falar naquele intervalo de tempo com você mas dá pra nós construirmos aí o recurso no plenário junto com a emenda tá a gente fala pessoalmente eu te mandei aí dentro do seu no seu particular os motivos obrigado claro obrigado você tem bom senso seu camarada inteligente conhece bem essa casa então fico por aqui parabenizando aí o Taciso Mota vou votar a favor ainda que não seja da esquerda mas se é pra ajudar quem precisa se é pro recurso chegar independente de quem tá na cultura pois não Fernando primeiro quero agradecer suas palavras em relação a mim e dizer o seguinte você não entra nessa de esquerda direita sabe por quê porque as suas manifestações de modo geral são tão equilibradas ponderadas são tão em favor dos mais necessitados hoje na sua fala em relação a questão dos animais você me emocionou com toda sinceridade demonstrou a sua sensibilidade com a vida agora mesmo quando você se manifesta você revela equilíbrio se algum dia você desistir dos republicanos por qualquer motivo o PDT estará aberto para pessoas como você obrigado doutor Fernando é um prazer Fernando matéria continua em discussão obrigado pelas palavras obrigado presidente abraço a todos não havendo quem queira discutir ah não antes disso eu preciso pegar o parecer das comissões e as emendas presidente pela ordem pela ordem vereador Leandro Lira é só sobre o rito dos trabalhos como as emendas elas são muito distintas entre si tem conteúdos diversos eu pediria que assim normalmente os pareceres são coletados todos de maneira conjunta para a totalidade das emendas para agilizar os trabalhos na sessão mas eu pediria que vossa excelência coletasse individualmente os pareceres por emenda presidente vereador as comissões podem se manifestar contrária a uma ou a outra não acho o presidente toca bem isso aí é nós temos as emendas de autoria do vereador Tarsísio um dois e três vereador doutor Jairinho apresentou emenda também não elas são as do Jairinho não são minhas não são as do Jairinho um dois e três então para emitir aparecer a comissão de justiça em redação senhor presidente o meu parecer é para as três emendas é pela constitucionalidade ok presidente vereador João Mendes Jesus como sempre seguindo a liderança do nosso governo isso é de grande importância para a nossa gestão um abraço então pela constitucionalidade seguindo o nosso líder boa tarde a todos para emitir aparecer pela comissão de administração presidente eu queria votar também só não conseguiu ouvir o número do projeto vereador Tiago são as emendas ao PL 1821 pela constitucionalidade presidente pela constitucionalidade é permitir aparecer pela comissão de administração e assuntos ligados a servidor público Fernando Ilha aparecer favorável Rinaldo aparecer favorável permitir aparecer pela comissão de cultura aparecer favorável senhor presidente as emendas 2 e 3 e contrário a emenda 1 quem é mais integra a cultura vereador Reimão Reimão e Rosa Reimão por favor ser favorável seguindo a mesma orientação do vereador Tarcísmo e contrário favorável e contrário permitir aparecer pela comissão de higiene saúde pública e bem-estar social parecer favorável presidente para ser menos doutor Carlos permitiu aparecer pela comissão de saúde ou não parecer seguindo a votação do vereador Tarcísmo favorável a 2 e 3 e contrário a primeira permitir aparecer pela comissão de trabalho e emprego vereador virador Fernando Willian foi presente parecer favorável as 3 emendas Paulo Messina favorável presidente permitir aparecer presidente Carlos Eduardo presidente Carlos Eduardo por favor nunca faltei uma exceção presidente é verdade é verdade parecer favorável as 3 emendas permitir aparecer pela comissão de ciência tecnologia comunicação informática peço vista presidente parecer favorável presidente Marcelino o vereador tem direito a pedir de vista por uma semana ganhou uma semana nem sei se é uma semana o tratamento de urgência são 3 dias se tiver em urgência não cabe em vista são emendas de plenário emendas de plenário não está tendo vista foi a decisão que foi dada lá na outra questão do PLC 174 a timba de jogador argentino desculpa Leandro desculpa mas foi a decisão que foi dada lá no 174 que em se tratando de emendas de plenário foi até em resposta a questão de ordem que foi formulada eu queria fazer uma questão de ordem presidente sobre isso que horas são faltam 7 minutos ainda então quer dizer que a regra é a emenda que não conste isso precisa ficar claro realmente para saber qual é o rito porque senão eu tenho dúvida eu tenho dúvida me desculpa eu acho que no PLC 174 o que foi entendido foi que quantos pareceres são das comissões em plenário exato presidente eu quero fazer uma questão de ordem quando é quando é individual eu acho que aí é diferente mas é regimental olha só quero lembrar aos senhores que a gente fez uma modificação no na por um projeto de resolução é óbvio na regimento interno em que a gente colocou mudou os prazos de vistas os prazos de vistas ficaram eram 14 dias de vistos por vereador ponto final e aí você tem três formas de tramitação ordinária prioridade e regime de urgência e eram 14, 9 e 3 alguma coisa assim respectivamente nós mudamos para o seguinte seis dias para regime ordinário vista única de seis dias três dias se não me falha a memória para regime imprendade e não tem vista para projeto de tramitação de urgência então assim independente se a emenda foi de plenário não foi de plenário não cabe a parte mas é exatamente sobre isso também mas eu quero te escutar tudo bem mas assim o ponto é eu entendo não estou nem entrando no mérito da questão estou entrando só na parte técnica eu compreendo que ao compreender que a matéria está em regime de urgência o regimento naquele ponto é claro não cabe desculpa Leandro eu estou sendo corrigido pela secretaria geral da mesa de diretores dizendo que não cabe pedido de vista eu quero a questão de ordem também eu tenho uma questão de ordem eu queria que você colocasse para votar isso aí presidente é pela ordem o vereador Leandro Lira e depois o doutor Jairinho ele já tinha pedido antes presidente eu estou fazendo essa questão de ordem porque bom de novo o posicionamento da secretaria geral da mesa dizendo que não cabe primeiro eu vou responder a questão do Messina Messina na última sessão quando eu fiz a questão de ordem ou a resposta Messina é para contextualizar a questão de ordem eu vou concluir ainda eu estou com a palavra ok ok Leandro me desculpe está concedida vista ao vereador Leandro Lira a secretaria geral da mesa de diretores está se corrigindo está dizendo que realmente eu quero uma questão de ordem por favor eu só queria presidente tratar uma questão porque como o Messina falou da questão do regime de urgência porque tem uma distinção os projetos estão em tramitação de urgência eles não estão em regime de urgência a disposição regimental é em regime de urgência ou em tramitação especial como lei orçamentária aí não cabe vista mas no presente caso não é esse o caso do PLM é entendi eu não tinha entendido essa distinção não doutor Jani pela ordem presidente é justamente isso que eu ia falar a emenda de plenário quando ela é vinda pela maioria dos membros das comissões ela não ela não ela não recebe vistas mas por exemplo eu sou frontalmente contra o que o vereador Leandro Lira acabou de falar porque isso não vai mudar a opinião dele apesar dele ter visto do projeto durante três dias isso não vai mudar a opinião dele isso é simplesmente uma medida procrastinatória ao projeto de lei como alguns vereadores tem feito aqui é justamente isso que eu tenho falado pedido visto de vários projetos a gente teve pedido de projeto do executivo porque veja bem com o simples objetivo de procrastinar o projeto de lei então fizeram isso com o projeto do executivo durante dois meses até a gente conseguir votar e agora o Leandro Lira vai e faz com o projeto do vereador Tarcísio que não vai mudar a opinião dele porque a opinião dele já está consolidada ele já leu e releu o projeto de lei mas ele tem o direito regimental de fazê-lo mas não tem o direito do bom senso de fazê-lo entendeu é isso que eu sou contra está todo mundo aqui esperando para votar o projeto o projeto que é um projeto que vai ao encontro daquilo que as pessoas estão pensando mas ele tem o direito regimental de fazê-lo está fazendo mas não muda a opinião do que ele vai fazer mas isso que ele está fazendo agora o vereador Leandro está fazendo agora eu estou cansado de ver um monte de vereador fazendo simplesmente pela procrastinação se fosse realmente para poder estudar o projeto mas o projeto já está estudado a pessoa é contra é contra é contra vota contra deixa o projeto andar agora se for só para procrastinar eu sou radicalmente contra foi concedida a vista obrigado é isso mas presidente sem entrar sem entrar na questão foi concedida a vista de quantos dias porque são três dias são entre tramitação e regime três dias ok só para que eu possa sair todos eu não tenho certeza não eu vou verificar eu posto no grupo para não ficar com opinião divergente entre eu e a secretaria geral da mesa então eu vou mas eu acho que é importante dessa informação célere até para a gente poder entender quando é que o projeto volta à ordem do dia obrigado ele voltará esgotado o prazo eu trago o projeto para a pauta mas para saber o prazo exatamente obrigado em tramitação de urgência em primeira discussão projeto de lei 1822 2020 autoria do vereador Paulo Messina professor Célio Loparelli doutor Carlos Eduardo Fernando William Rosa Fernandes Tânia Bastos Jones Moura Marcelino de Almeida doutor Jorge Manaia doutor Gilberto William Coelho Júnior da Lucinha Marcelo Siciliano doutor João Ricardo Taxísio Motto Tereza Berger Carlo Caiado César Maia Verônica Costa doutor Marcos Paulo professor Adalmir Tiago Carribeiro Atila Nunes que dispõe sobre a conversão dos benefícios ou verbas indenizatórias suspensas pelas circulares CVL e aqui outras siglas número 1 e número 2 em ressarcimento das despesas para o desenvolvimento e aplicação do ensino remoto em virtude da prevenção ao coronavírus Covid-19 pelos profissionais de educação da rede municipal do Rio de Janeiro pendente de parecer da comissão de justiça e redação senhor presidente o projeto do Messina ele troca o auxílio transporte além daqueles benefícios suspensos pela Covid enfim o governo fez via decreto o que pensa o vereador Tiago a respeito desse projeto é do Tiago está aí está esgotado o tempo da presente sessão a gente volta na próxima é então antes de encerrá-la pediu um minuto para olhar obrigado convoco sessão extraordinária para a próxima terça-feira às 15 horas cuja pauta será publicada na ordem do dia obrigado a todos os vereadores aos servidores da Câmara Municipal terceirizado e obrigado a todos que estão nos acompanhando nesta sessão a pauta